Fala Sapiens, Rodrigo Roberto aqui, mais um episódio do Sapiens Cast e hoje eu tô muito empolgado, porque cara, a gente já tá uma hora e meia conversando já e muita coisa da hora, eu tô muito feliz que tu tá aqui pra trocar essa ideia, porque eu gosto de esporte, gosto da mente, tô aprendendo muito sobre e acho que a gente vai aprender pra caralho hoje contigo. Então, Daniel de Oliveira, o Destruidor do Impossível, que nome da hora, meu, tem uma camiseta, Destruidor do Impossível. Ah, mas tem camiseta, ah, não trouxe, mas tem, tem camiseta. Não, cara, tu já me deu muita coisa aqui, né, vamos falar sobre o teu livro, isso aqui vai pra estante, pra quem tá vendo, isso aqui foi um presente que o Daniel trouxe e ele vai contar a história depois do que ele faz com isso aqui, vocês vão ficar de cara. Daniel, muito obrigado por estar aqui, mano, de verdade, tô muito feliz. Agradeço a oportunidade e, cara, eu adoro quando me apresentam como Destruidor do Impossível, assim, parece que eu sou tão forte, fico tão feliz. Cara, mas se for ver depois, quem vê tudo que tu já fez, cara, sei lá, o Schwarzenegger não dá conta, eu acho. Não, as pessoas falam, é, o David Goggins, as pessoas dizem, ah, tu é o David Goggins brasileiro, né? Quem é o David Goggins? É um americano que é a única pessoa do mundo que fez os três treinamentos militares americanos que são considerados mais difíceis do mundo e ele é o único cara que fez e ele tem alguns recordes mundiais, incluindo da barra fixa, ele fez, é o cara que mais fez barra fixa em uma hora, assim. E aí ele faz um monte de desafio e ele pesava, não lembro, 150 quilos e hoje ele pesa uns 85, hoje ele é fortão e ele fala dessa transição e as pessoas me comparam com ele, assim. Eu não curto muito porque ele é muito marrento e eu sou bem gente boa, né? Não, tu é muito gente boa, mas só pra quem, pra quem tá ouvindo, eu só queria dar uma ideia que a gente vai conversar sobre isso depois, mas, cara, tu chegou a fazer 20 vezes um Ironman em um evento, certo? Não precisamos falar sobre isso, mas é isso a definição? Seria 20 vezes um... É, não, a distância somada é de 20 Ironmans, porque existe uma prova que é 20 Ironmans seguidos, um Ironman por dia. A que eu fiz é somar toda a natação, faz toda a natação, faz todo o ciclismo e toda a corrida, que é a prova mais brutal que existe no mundo. Sim, eu ia dizer isso, é muito mais foda do que tu fazer um Ironman por dia. É, é muito mais foda. Então nós vamos falar sobre isso. Pode falar foda? Cara, aqui graças a Deus a gente tem autonomia pra falar o que a gente quiser. Ninguém pode cancelar essa porra, ninguém patrocina, a gente que banca isso aqui, então... Que bom. Foda-se. É, eu tenho. Então, a vontade, é isso que a gente prioriza aqui, é a nossa liberdade, então... É, minha mãe sempre briga se eu falo nome feio. Como é que é o nome da tua mãe? Dagmar. Dagmar, se tu estiver assistindo, vai estar no Face, então por favor, só mandar ali depois a gente lê os comentários. Mas Daniel, cara, eu queria entender um pouquinho antes da gente entrar toda a tua história aqui de esporte, de superação. Cara, quem tu é desde moleque, assim, a tua infância, tu é de Blumenau? Não, eu sou nascido no Rio de Janeiro, em Itaguaí, que na época era... Pô, tu falou que tu era gente boa, tu vem com carioca, tô brincando. Não, tô brincando. Não, mas na época, era outro Rio de Janeiro, né? Na época, Itaguaí era uma zona rural, então a família toda era parte da minha mãe, todos moram lá ainda. Hoje, mandei quatro livros pra eles lá, ainda. Que legal. E eles acham que eu não lembro das coisas, eu lembrava de tudo, aí eu fazia as dedicatórias falando, ah, lembra quando você me disse isso? Eu lembro de tudo, né? Uma das minhas habilidades é a memória, eu lembro de tudo. Que louco. E hoje é uma favelão, assim, e hoje é bem... Mas era bem rural, né? Era ruralzão, assim, eu lembro que a gente tinha pé de jaca na casa da avó, assim, né? Ia abrir a jaca e vinha todo mundo na mesa pra comer jaca e tal, assim, né? Que da hora. Hilário nem sabe o que é jaca. Sei, né? Tá, é... Jaca até... Eu tô... Me defendo. Jaca é... Jaca tinha perto da casa dos meus pais, tem lá uma coisa lá... Cara, jaca, jabuticaba, nona, nona... Pô, já que é raro de ver aqui pra nós, né? Jaca é uma nona metida besta, assim, né? Um anabolizante, assim, né? O problema é que daí vinham, sei lá, uns 10, 15 no pé e aquilo começava a ficar passando mais, aquele fedor, né? É. Eu não tinha gado. Aparecem uns cadáveres caindo ali, é verdade, é verdade. E aí a última vez que eu estive lá ainda foi em 2015 que eu fiz o Ultraman no Rio de Janeiro e assim, tu larga num lugar no primeiro dia e no segundo dia tu tá em outro lugar e tal e no segundo dia o lugar era Itaguaí. E aí eu passando lá de bike por Itaguaí e aí eu vi a polícia correndo com fuzil na mão e falei assim, ah, agora eu tô em casa. Eu lembro dessa sensação, cara, muito surreal, cara. Mas isso, assim, quando tu, naquela época, tu estudava na escola lá, tu lembra? Não, era pequenininho, não, era pequenininho, assim, eu não lembro de muita coisa lá de ação, assim. Não, tu lembra de brincar com, sei lá, com teus avós? Eu lembro de observar as coisas, eu não tinha ação, tipo, eu tinha uns 4 anos por aí, né? Então era bem, bem pequeno mesmo, mas eu lembro, lembro de lá, entende? Lembro da mudança de lá pra cá, que a gente foi pra Curitiba, depois de Curitiba a gente veio pra cá e tal. E que a gente morava de aluguel, né, quando a gente veio pra cá, então a gente sempre se mudava, a gente tava cada vez, cara, eu já morei em todos os bairros da cidade aqui. Sério? Todos os bairros que a gente já morou, pelo menos um ano em cada bairro, assim, né? Bem, bem legal. E hoje, por exemplo, coisas que eu tinha uma certa vergonha quando era pequeno, principalmente na fase da adolescência, né? E hoje eu tenho muito orgulho, assim, disso e é certo que pra mim isso fez muita diferença no que eu sou hoje, assim, sabe? Eu curto muito. E quando eu era criança, assim, eu sempre era, eu era, não era gordinho, mas eu era pamonha, eu sempre falo isso, né, cara? Eu era pamonha. A minha coordenação motora sempre foi pior do que o normal, então eu não conseguia jogar futebol, eu não conseguia jogar vôlei, eu não conseguia participar das brincadeiras. Tu era excluído, assim, tu era aquele que a galera escolhia por último no time. Ninguém queria, ninguém queria, assim, né? No futebol eles diziam que eu era uma máquina, uma máquina de perder gol, assim, sabe? Aí eu podia ficar, eu ficava embaixo da trave, assim, ninguém me marcava porque todo mundo sabia, ah, se pegar a bola não vai fazer nada. E aí eu recebia a bola ali, a gente tava pra cima, a gente tava pra fora, eu tinha um talento excepcional. É louco isso, então tu não tinha, assim, o esporte pra ti não era um negócio interessante, tu não tinha tesão de participar, assim, tu ia, mas... Era uma experiência negativa pra ti. Um negócio que era interessante, assim, quando eu era pequeno, por exemplo, todo mundo se destacava, os meninos eram os que jogavam futebol, jogavam basquete, participavam de algum esporte, corriam, né? E eu não tinha como, eu não me destacava em nada, eu era o prego. E aí quando eu fiquei maiorzinho, comecei a ter interesse pelas meninas, por exemplo, a primeira coisa que eu quis fazer, que era um negócio que eu fazia desde pequenininho, era desenhar. E aí eu via que as meninas gostavam daqueles papel de carta, não sei se vocês lembram, tinha uns ursinhos, bichinhos, moranguinhos, aquilo lá. E aí eu comecei a desenhar bichinhos fofinhos. E aí eu desenhava e as meninas, ah, desenham pra mim, desenham pra mim, e comecei a fazer aquilo. Aí eu comecei a aparecer, aí comecei a ter algum tipo de amizade, de entrar em alguns grupos e tal, e ficava fazendo desenho. E eu sempre achei que na vida eu ia trabalhar com desenho, criação, alguma coisa de arte, assim, por causa disso. E aí, só que quando eu entrei na adolescência mesmo, começou a vir testosterona e comecei a realmente ter interesse pelas meninas, não sou só amigo das meninas, né? Aí eu vi que as meninas só tinham interesse, interesse com segundas intenções, pros meninos que já tinham algum pouquinho de músculo, né? Ou faziam algum esporte que tinham, eram mais homenzinhos, né? E eu era o irmão... O que pra quem tá ouvindo tem nada de errado, que tem gente que é capaz de ouvir hoje, ah, cara, é aquele tempo, é aquela situação e é uma questão biológica também, né? É. Só porque eu só tô tentando traduzir pra qualquer pessoa que tá assistindo, ai, que coisa, falar sobre isso. Não, mas eu acho que muita gente se identifica com isso, sabe? Pra caramba, claro. Porque quando a gente tá nessa fase da adolescência, o que a gente busca é a aceitação, né, cara? Sempre. E hoje, talvez use outros meios, mas sempre a busca é pela aceitação, por direito a voz, por direito a espaço, né? Exato. E eu lembro de um auge disso, quando tinha uma atividade na aula de português, e aí tinha que escrever sobre os coleguinhas. E aí sempre que as meninas escreviam sobre mim, eu falava que eu era querido, que eu era fofo. Ele é diferente dos outros. Não, e aí eu lembro que era só adjetivos daquele assim, nunca ia ficar com ele. E aí a professora leu aquilo, dos atributos que tinham no meu nome ali, e ela disse, ah, esse aqui é o irmãozão da galera. Puta, nossa, mais uma voadora na nuca. Poxa, cara, não, eu não quero isso, cara. Não, tá errado, meus interesses são outros aqui. E aí, coincidentemente, coincidente, mas sem ser coincidência, nessa época eu descobri, através de um amigo que morava perto de casa, o treinamento de musculação. Aí eu, num sábado, assim, eu tava voltando do curso de informática, e ele tava indo, né, a gente se cruzou no caminho, assim. Aí eu falei, tá, onde é que tu vai no sábado? Aí ele falou, ah, vou fazer, comecei a treinar musculação. Quantos anos isso tu tinha, lembra? Ele tinha 14 anos. Pô! E ele tinha 17. Num sábado? Num sábado. E aí ele falou, quer ir junto comigo? Aí eu falei, quero. Eu não sabia o que era, mas eu queria. Sim. E aí eu fui junto com ele, e aí foi a primeira vez na vida que eu, aí o treinador foi lá, fez vários testes comigo, e ele falou que eu levava jeito praquilo. E foi a primeira vez que eu fiz uma prática esportiva que eu não era medíocre. E aquilo ali, pô, pra mim foi muito significativo. Tu achou o teu mundo naquele momento? E aí porque eu tava assim, ah, se era com o corpo, eu era ruim. Entende? Era ruim. E aí só que naquele dia que ele botou o teste, ele botou pra fazer todos os exercícios, tudo que tinha. No outro dia eu não erguia o braço, assim, sabe? Não lavava até o cabelo. Mas eu gostei muito daquilo. Aí na segunda-feira eu já fui lá e treinei, aí eu comecei a treinar todos os dias e eu era o mais novo da academia. E aí eu começava a me comparar, que nem com esse meu amigo, que era três anos mais velho, e eu ficava comparando com ele. E ele era do meu tamanho, assim, ele era mais velho, mas ele era do meu tamanho, né? A gente tinha o mesmo peso, tudo assim, né? E aí eu comecei a treinar, mas só que assim... O teu comparar tu usava como uma... Assim, era uma competição ao mesmo tempo contigo mesmo. Tu usava como uma motivação, pode ser? De início, não. De início eu sabia que ele era mais forte que eu, e eu aceitava. Que, por exemplo, se ele colocasse 10 quilos no aparelho, eu tinha que botar 5, porque ele era mais forte que eu. Ok, mas se ele aumentava, tu aumentava. É, aí eu tinha que manter aquela distância. Até num belo dia que ele faltou no treino. E aí o treinador perguntou quantos quilos eu ia botar. Aí eu falei, ah, eu sempre faço com esse. Aí ele falou, não, mas consegue fazer com mais. E aí ele botou o peso que o meu amigo botava. E eu fiz, e não foi difícil. Aí ele falou, ó, agora você pode usar sempre esse peso. Quando o meu amigo veio treinar de novo, a gente tava fazendo com o mesmo peso. Ele falou, como assim? Ah, é que eu vim, o treinador botou e eu consigo. E aí ele foi lá e aumentou. E aí eu fui lá e comecei a aumentar. E depois que eu tava 6 meses treinando, eu botava 10 quilos a mais do que ele em todos os exercícios. E aí só que eu fiquei muito forte. Em 6 meses treinando, eu fiquei muito, muito, muito forte. E tu acha que assim, nessa época ali, tu conhece esse cara hoje, ele é teu brother ainda, ou ele foi uma pessoa naquela época que... Não, passou, passou. Mas ele foi uma pessoa que tu pode dizer assim... Sim, sim, tá no livro, tá no livro. Louco, louco isso. É uma das pessoas que fizeram diferença no caminho que tu teve. Eu dei um start, aham. E o fato de vocês começarem a competir. Competir no sentido assim, ele viu... Não era só uma questão biológica, ou a tua rotina também, ou a tua dedicação no treino era maior do que a dele? É que assim... Eu até comentei esses dias, cara. Tinha um filme que eu assisti quando era molequinho, um filme de sessão da tarde, que era Duas Babás Nada Perfeitas. Que eram dois caras que eram fisiculturistas, e eles viram babás de dois molequinhos gêmeos riquinhos, assim, né? E aí eles perguntam pra ele assim, quando que vocês decidiram ficar tão forte? Aí eles falam, é que a gente era gordinho. E quando você é gordinho, ou você se acostuma a levar tapa na cabeça todo dia, ou você fica forte. E nós ficamos fortes. E nessa época eu ouvi isso. E aí eu pensei, cara, é isso? Eu não vou mais levar tapa na cabeça. E aí, cara, eu mudei, eu me transformei naquilo que eu queria, sabe? Eu não queria ser o cara que fica por baixo. Eu queria estar aqui em cima. Eu podia não ser o melhor, mas eu não ia fazer feio. Perfeito, entendi. E aí fez toda a diferença. E só que aí, assim, quando alguém me colocava à prova, eu fazia o melhor que eu podia fazer. Eu não fazia o suficiente, entende? Eu fazia o melhor que eu podia fazer. E isso tem relação com a tua família? Tu tem alguma noção de alguém que tem mais essa mentalidade? Ou tu acha que é algo que muito tu criou? Não, na minha família, assim, meu irmão é muito isso, assim. Meu irmão nem treina nada, mas quando ele... Se ele vai correr, assim, ele vai comparar, ele vai olhar assim, ele olha pro Hilário, o Hilário já corre há tanto tempo. Ele vai olhar pro Hilário e... Se o Hilário faz, eu faço também. Sem treinar, ele vai lá e faz, e ele vai fazer melhor, porque ele vai dar o 100%. Ele pode cair duro quando terminar, mas ele vai fazer, entende? Isso é uma coisa que a gente... Eu falo que é a mentalidade meio mistura de rock e balboa com o Goku do Dragon Ball Z, entende? É mais ou menos isso. E eu, por exemplo, é rock e balboa. Rock e balboa assisti quando eu tinha 4 anos no cinema, rock 4. Eu lembro do cara que... da portaria do cinema, o cara falando pro meu pai que eu não podia entrar, porque eu era criança, e meu pai dizendo que se responsabilizava. mal sabia ele o estrago que aquilo ia fazer. E eu lembro perfeito de olhar pra televisão gigante do cinema, de ver as duas luvas lá, a luva americana com a luva soviética chocando. Eu lembro de eu ficar impressionado com a forma física dos atores lá e tal. E, cara, aquele comportamento, aquela mentalidade do não se render, sempre do olho de tigre, cara, eu tenho até hoje, assim, na vida, sabe? Até hoje. Mas olha que louco do teu pai ter te levado e ter falado, bora, porque eu tento achar a conexão, a gente tava falando com alguém ontem, do cara, aonde na educação, às vezes, a gente pode estar perdendo no futuro, de ter isso, de poder nutrir isso, sei lá, seja dentro da família, ou como os pais levam isso pras crianças manterem essa linha de pensamento. Sim. Mas isso é importante por estar junto com os pais, né? Tipo assim, o pai gosta daquilo, aquilo é importante pro pai, o pai fazer, e o filho vê assim, pô, meu pai gosta de um negócio que é legal, entende? E mesmo que você não adote aquilo, mas você saber que aquilo existe, entende? Eu acho que isso é muito importante. Verdade. E essa influência, assim, do meu pai, que o meu pai é muito forte, assim, muito, sempre foi muito o cara mais forte que existia, assim, ele fazia queda de braço, assim, era muito forte. Falcão, assim, do filme. É, por aí. E aí, tipo, ele era uma das minhas metas, ganhar dele numa queda de braço, né? E era uma das minhas metas. Primeiro era ganhar do meu irmão, que era três anos mais velho, que era mais forte que eu, e depois ganhar do pai, assim, do pai a gente achei que nunca ia conseguir. Até que foi. Até que foi. E essa força do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, assim, cara, me ajuda, então, comigo até hoje, assim, né? É, massa. A gente vai falar sobre as provas que eu fiz, nos momentos mais difíceis das provas, tipo, vem ali a mentalidade do meu irmão, até a mentalidade do meu sobrinho, filho do meu irmão, que eu treinei ele quando ele tinha uns cinco anos de idade, e ele me mandou uma pérola, assim, de sabedoria com cinco anos de idade, quando eu fiz teste de cem metros, duzentos metros e um quilômetro de corrida com ele, e aí ele fazendo, nas distâncias curtas, ele até fazia relativamente bem, e aí quando ele foi fazer um quilômetro, um quilômetro é muita distância para uma criança tão pequena, né? E ele fez em seis minutos e treze, com cinco anos de idade, ele tinha um metro de altura, acho que nem isso. E aí o passo dele, quantas passadas ele deu. E aí ele ficava cansado, ele esfregava o rosto, assim, né? Aí ele falava assim, ô tio, ô tio, ô tio, o tio sabia que quanto mais cansado eu fico, mais força eu tenho? Eu, nossa, cara. Meu, escorreu uma lágrima dela aí. Não é da terra isso, tá? Isso é divino, cara. Isso é divino. É uma sabedoria absurdamente... A mentalidade dele de motivar. E essa frase já me tirou da lama tantas vezes nessa vida, cara. Esses tempos aí, agora ele vai fazer 17 anos, cara. Ele tá do meu tamanho. E aí eu ficava falando pra ele, ele não lembrava disso. Como é que tu esquece o negócio desse, moleque? Que louco. Mas é uma frase poderosíssima, cara. Porque assim, ó, é muito fácil ser forte com condições favoráveis. Entende? É muito fácil tu mandar bem quando tá gostosinho, tá a temperatura controlada, tudo sequinho, tu não tem dor, tu não tá com fome, tá tudo... Cara, é fácil ser forte, cara. É igual assim, hoje eu vou fazer um treino de musculação na academia, cara, eu olho assim, cara, é engraçado, cara. Porque é tanto conforto que tem ali que parece que tá errado, né? Cara, a gente pegava ferro, era ferrugem na mão, assim, sabe? Era sujeira mesmo e tal. Não que tenha que ser assim, mas era o jeito que eu aprendi na época. Quando eu vou correr, cara, eu passo fome, eu passo sede, eu me machuco, o negócio é muito agressivo. E é assim que eu posso manifestar o melhor que eu posso ser. Enquanto eu ficar só no banho-maria, no confortável, no aceitável, sem desafio, cara, eu consigo, parece, sentir os meus músculos se deteriorando, sabe? Eu consigo sentir o meu cérebro enferrujando, eu vou emburrecendo. Tinha uma época da vida, não sei se vale a pena falar agora, que eu queria morar na praia, eu queria ser rico, paz e amor, eu queria fazer artesanato, eu queria viver assim. E eu achava que esse era o, era a sabedoria, né? E aí eu lia muito sobre a filosofia indiana, assim, budismo e tal, essas coisas. E aí eu achava que, cara, é esse o caminho. E aí eu fui morar na praia. Aí eu morava na praia, eu viajava na comunidade, a gente morava a oito pessoas fixas, mas sempre tinha uns quinze dentro da casa, tu dormia e acordava, tinha alguém do teu lado que não fazia ideia quem era, assim, sabe? Era vida louca total, assim, né? Era totalmente vegano, não por opção, mas por preço, né? Porque a comida industrializada era muito mais cara, então era mais barato comprar laranja e banana, então eu comia praticamente laranja e banana e comia carne quando pescava, comia isso, né? Enfim, e aí, beleza, um ano assim, cara. Era tudo muito fácil, cara. Não tinha desafio, não tinha nada, era muito confortável. Fazia o que queria, quando queria, do jeito que queria. Eu fazia artesanato, fazia peça, lembra que eu falei que eu desenhava? Quantos anos você tinha quando resolveu fazer isso? 19 anos, eu acho. Porque eu fazia artesanato, é o que eu desenhava, eu usava tudo que eu tinha, eu aprendi a fazer crochê, aí eu fazia toquinha de crochê, bolsinha de crochê, cintinho de crochê, tudo de crochê eu fazia e vendia pecinhas de crochê. Aí eu fazia, comprava blocos de argila, custava 4 reais, lembro agora se era 4, 5 quilos, e aí fazia várias pecinhas, incensário, utilitários, e coisinhas assim, biscoizinhos, e fazia e vendia, e esse dinheiro eu comprava banana e laranja. Banana e laranja. E vivia assim. E aí, eu não percebi o que estava, aí, cara, eu meditava o tempo todo, eu nadava de feliz, corria de feliz e tal, tudo de feliz. E aí, num belo dia, e eu sempre fazia pregações sobre felicidade, liberdade e amor, que está no livro também. E aí, um dia, um belo dia, lembra aquele cara da musculação ali? Ele foi lá me visitar. E ele morava na cidade e tal, e ele falou assim, é muito fácil para você falar de liberdade, felicidade e amor, vivendo aqui como tu vive, tu não tem cobrança, tu não tem pressão, não tem patrão, não tem boleto para pagar, queria ver se tu morasse na cidade, como que, se tu ia continuar assim, então, zen. Aí, eu olhei para ele. Te ativou um desafio. Desafio aceito. Arrumei as coisas e vim para a cidade. Aí, eu fiz, aí, eu fui para a faculdade, e aí, eu toquei o barco. Olha que louco esse teu amigo dele. Duas vezes ele apareceu em momentos muito específicos. Sim, muito específicos. Ao mesmo tempo, eu acho que esse momento zen, tu não tinha falado antes da tua época de academia que tu meditava ou essas coisas. Talvez esse período, por mais que tenha sido relaxado, relaxado ou não, relaxante, ele talvez tenha te ensinado a meditação ou te dado uma ferramenta mental que tu use até hoje, ou não? Não, quando eu comecei a musculação, eu comecei com as leituras, né? Eu não treinei só o corpo, eu treinei a mente junto, e aí, treinando a mente, eu percebi que a gente é três. A gente é corpo, a gente é mente, e a gente é espírito. E não dá pra abrir mão do espírito. Aqui no Ocidente é complicado, quando a gente fala de espírito, as pessoas pensam em fantasma e tal, e tem uma ideia muito deturpada sobre o que é espírito. Mas no Oriente é muito normal, muito comum. E eu, como eu lia muito a cultura oriental, quando eu comecei a aplicar, fazia todo sentido pra mim. E até hoje eu falo muito assim, né? Por exemplo, agora eu fiz 39 anos, terça-feira, e aí eu tinha que correr 39 quilômetros. E aí, um amigo meu, o Bruno, não sei se podia falar o nome dele, o Bruno, foi correr os 39 comigo, e ele nunca tinha corrido 39, o máximo que ele tinha corrido tinha sido 25 uma vez, e aí ele foi correr os 39. E ele viu o inferno na Terra pra correr os 39. E aí, quando ele começou a só reclamar e xingar, aí eu falei, cara, lembra por que que tu veio fazer isso? Por que que você quis fazer isso? Aí ele, ah, porque eu quero ficar mais forte. Aí, e o que que é força? O que é força? Parece que é muito óbvio responder o que é força, mas, cara, tem uma diferença muito grande entre força de, por exemplo, você erguer peso, né? Ou você correr muito rápido, mas, e a força de você manifestar o teu espírito. Por exemplo, pra fazer as coisas que eu fiz, claro que eu usei corpo, mas, sobretudo, eu não teria conseguido se eu não pudesse usar o meu espírito. Então, a maior força que eu tenho hoje, não tá nos meus músculos, não tá no meu cardio, entende? A minha força tá na manifestação do meu espírito. É com a manifestação do espírito que eu posso fazer coisas que a mente, a mente racional, lógica e coerente, não consegue aceitar. Porque assim, se eu leio aqui no, por exemplo, eu leio ali, ah, Daniel nadou 76 quilômetros, pedalou 3.600 e correu 844. Vou dizer, ah, óbvio que é mentira. É ridículo, é absurdo, é impossível fazer isso. Racionalmente, assim como a mente da maioria das pessoas não pode computar esses números, a minha também não pode. Mas o meu espírito, sabe, foi só isso. Foi só 23 dias, não foi nada demais. Entende? O nosso corpo, a nossa mente, eles são altamente limitados, finitos, e fatidicamente vão sucumbir. Mas o nosso espírito é eterno e imortal. E isso precisa ser entendido a nível energético. E quando você entende as coisas de nível energético, meu amigo, não dá pra medir o estrago que tu pode causar nesse mundo. É como se tu estivesse rompendo o lacre do nosso cérebro, que é um limitador. Como se existisse um corta-giro no meu cérebro, que ele cura, ele faz uma curadoria de tudo que eu faço. É isso que tu tá querendo dizer. Quando eu entendo essa questão de espírito, é como se eu tirasse esse bloqueio e conseguisse... Exatamente isso. Que bom... Não tem ideia de como eu fico feliz te ouvindo dar esse... Eu tô aprendendo, eu tô tentando extrair um pouco. Tu fala e eu tô tentando ver se eu captei. Tu foi assertivo e brilhante. Parabéns, cara. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Porque assim, não tem a frase penso, logo existo? Cara, eu odeio essa frase. Porque eu ouço essa frase como penso, logo desisto. A desistência, ela vem pelo teu sistema de crenças. Por exemplo, se eu disser pra você, Rodrigo, vamos correr uma maratona amanhã. Tu vai dizer que não dá? Ou tu diria que dá? Não. Amanhã, amanhã. Não daqui a um mês. Amanhã. Na hora, minha mente tá dizendo não dá. Não dá. Minha mente tá dizendo isso. Mas eu brigo com ela constantemente pra achar uma forma de dizer dá. Não, mas é saudável e é natural dizer que não dá pra qualquer pessoa. Entende? E, cara, um monte de gente que corre diariamente, correr 42 quilômetros é brutal. Entende? Só que essa brutalidade não tá no corpo. A gente sempre diz Ah, eu não tô preparado fisicamente pra fazer isso. Isso é balela, cara. Isso é maior balela. Não, eu já diria é a primeira coisa que eu vou fazer. O que é? A gente joga a justificativa, a responsabilidade no corpo pra não admitir que a responsabilidade é da mente. A tua mente não consegue aceitar e por isso teu corpo freia. É basicamente isso. O teu sistema de crença, os teus pensamentos são formados pelo teu sistema de crença. aquilo que você ouviu desde que você era criancinha, os desenhos animados que você assistiu, os filmes, o que os seus professores da escola te ensinaram, a tua família falou pra você, formou o teu sistema de crença e fez com que tu olhasse pro mundo de uma forma X. Mas isso não é a realidade. Isso é uma configuração que foi programada. A realidade não é o que você pensa sobre o mundo que você vive, mas o que você sente sobre as experiências que você tem na vida. O que você sente quando você olha pra você no espelho, o que você sente quando você vai trabalhar, o que você sente em relação ao trabalho que você exerce, o sentimento sempre vai te mostrar a verdade. Pode ser absurdo pra outra pessoa do teu lado, mas o teu sentimento vai ser a verdade absoluta pra você. E isso, e cara, é simples de entender e é muito difícil de aplicar. Sim. Porque pra você aplicar aquilo que você sente, você tem que abrir mão daquilo que você construiu como segurança. Como se fosse lógica. Quem gosta de música brasileira, tem uma banda no Brasil que chama Engenheiros do Havaí. E Engenheiros do Havaí escreveu uma música que chama Muros e Grades. E ele fala que nós construímos muros e os muros e as grades nos protegem de quase tudo e o quase tudo quase sempre é quase nada e nada nos protege de uma vida sem sentido. Então é basicamente isso. a nossa mente racional, nosso intelecto, nosso sistema de crenças criam, assim, você precisa estar seguro. Igual assim, por que que, ah, eu tenho que fazer uma faculdade pra ter um emprego X, pra ter uma renda Y, pra poder casar e sustentar minha família? Por quê? Primeiro, a resposta deveria ser pra ser feliz. Mas antes de tudo, é pra estar seguro. Tu tem que ter uma renda X, porque se a tua renda não for X, tu não vai estar seguro, tu não vai poder dar segurança pra tua família. Aí tu pergunta, tá, mas e aquela parte do feliz é quando? Aquilo ali, é depois que nasce o primeiro filho, é quando é promovido na empresa? A parte do feliz, eu queria saber quando que vem. E muitas das vezes, nunca vem. É, mas a pessoa acaba não sendo feliz nem com a jornada, né? Ela começa a jogar a felicidade cada vez mais longe também. Sim, tem um outro cantor brasileiro que chama Oswaldo Montenegro e poucas pessoas sabem que ele fez filmes também. Ele tem quatro filmes, né? Que são maravilhosos. E um deles, ele fala, ele conta as trajetórias da vida dele quando ele tinha 17 ou 18 anos e aí que a mãe da menina que ele namorava não queria que ela namorasse com ele e tal, porque ele era um artista, né? Ou seja, uma vida que não vale nada. E a mãe dela explicando por que que ela não deveria ficar com ele e ela diz porque ela era rica e ele era pobre. Era basicamente isso, né? Mas enfim, a mãe dela explica assim. A maioria das pessoas leva uma vida medíocre. Quando é criança, pensa na adolescência. Quando está na adolescência, pensa na faculdade. Quando está na faculdade, pensa no trabalho e no casamento. E aí, em determinado momento, percebe que bom mesmo era na faculdade, mas ótimo mesmo era na infância. Ou seja, sempre vivendo um passo atrás da felicidade. A felicidade nunca é hoje. É sempre ou ontem ou amanhã, mas nunca hoje. E é meio agressivo esse texto, mas ele é muito comum. Mas ele reflete a realidade hoje do que os maiores problemas que a gente tem na sociedade é a ansiedade e a depressão, passado e futuro. Ninguém foca na porra do presente. Isso. E assim, falando, por exemplo, das coisas que eu faço, ah, mas tu corre tanto tempo, tu pedala tanto tempo. É, só que pra mim nunca é muito tempo. Porque, por exemplo, vou correr 100 quilômetros, que é uma distância ok, nem muito, nem pouco. Eu demoro pra processar quando uma pessoa fala eu corro 100 quilômetros. Tipo, dá tela azul no Windows quando o cara... Eu morro bom, né? Alho, mais ou menos 100 quilômetros. Até bombinhas, bombinhas. Bombinhas, bombinhas. Pô, eu fui daqui a bombinhas em 8 horas e 15, cara. 8 horas e 15 até bombinhas. Esses dias de carro eu demorei quase. Correndo, correndo, não de bicicleta, correndo. e por exemplo, vou correr 100 quilômetros. Eu não corro o quilômetro 1 pensando, ah, faltou 99. Eu corro o quilômetro 1 pensando, vou correr mais 1. Aí eu corri 2 quilômetros. Aí eu penso, vou correr mais 1. E eu faço 1 quilômetro por vez. E quando eu vejo o somatório de 1 mais 1 mais 1, dá 100. E aí eu cheguei. E aí, muitas vezes, eu chego de desafios extremos, físicos, ah, e eu chego interaço, assim, eu não tenho dor, não tenho machucado, não tenho cansaço, não tenho nada. Não, mas como pode ser? Sim, porque eu não lutei com aquilo que eu estava fazendo. Eu me diverti no processo. As pessoas falam, nossa, mas isso passou por um inferno. Cara, e muitas vezes já passei por um inferno, entende? Mas a excelência e os 12 anos de ultra endurance que eu tenho... Você tem os mecanismos para lidar com aquela dificuldade no momento. Sim, me ensinaram a ver as coisas mais como uma festa e uma contemplação do que como uma guerra. Entende? E quando você está numa festa, muitas vezes chega imundo em casa, às vezes você nem lembra o que aconteceu, às vezes você está com dor ou cansado, às vezes com fome até, mas você está feliz para caramba. Ou seja, tudo certo. Então, é melhor ir para uma festa ou ir para uma guerra, né? Cara, eu dediquei minha vida a ir para a festa, dediquei minha vida a ir para a festa. Quando tu começou a correr? Tudo isso que você está falando para mim faz um puta sentido. é excepcional, eu estou entendendo a parte que tu estava fazendo academia, que tu começou a ter os desafios. Tu lembra da tua primeira corrida? Lembro, lembro, claro que eu lembro. Eu falei que eu lembro de tudo. Eu quero perguntar isso, é só assim, eu estou esperando. Porra, eu lembro que eu morava na Itopavazinha, e aí, se eu saísse da minha casa pela esquerda, que é lá em direção, hoje é a Malharia Cristina, na época não tinha Malharia Cristina, aí pegava o trevo da Mafisa, ia até o terminal do aterro e voltava, isso dava 6,5 km. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu consegui correr 2 km. E isso que eu já estava fortão, já estava bem forte da musculação e tal, fui fazer, aí eu falei para a minha mãe, eu fui correndo até o trevo da Mafisa. Nossa, foi até lá, 2 km. E eu voltei andando, porque eu não conseguia voltar. Vamos lembrar disso, de primeira corrida 2 km e a mãe ainda ficou surpresa, ficou caramba, tudo isso. Até lá. Só que, assim, por exemplo, o negócio da mentalidade, que eu falo sempre que a mentalidade, ela exige uma programação, você programa a tua mente. Se você, por exemplo, você vai correr 2 km e você bota isso como um desafio, tudo que você tiver vai ser para ser capaz de fazer 2 km. E se você pensa 2 km como um aquecimento, como uma diversão, então você vai fazer os 2 km e, ok, agora eu vou fazer o que mais? Entende? Qual é a programação que você faz para o desafio que você deseja? Essa que é a pegada. E isso é um negócio que eu tenho muito de influência do desenho do Dragon Ball Z, você vê que tem um monte de referências. Cara, e Malto, foi desde Rock, Dragon Ball, por exemplo, Humberto Gessinger, Geiros do Havaí, do Havaí, por exemplo, é um desenho animado, desenho animado, então é para criança. Não, não, não. Por exemplo, o protagonista do Dragon Ball Z é o Goku, ou o Kakaroto, Goku é como ele é chamado na Terra e Kakaroto é do planeta que ele veio. E ele é um Saiyajin. E esses Saiyajins, um planeta, os povos que vivem no planeta Saiyajin e tal, eles têm... Tu conhece bem isso? Pô, não, eu tô dentro, eu acompanho pra caralho o Dragon Ball. Eu achei que você tava explicando, falei, vou deixar pra quem tá ouvindo, porque não, eu sou fã. Eu tô pensando em falar pra quem tá ouvindo mesmo. Sim, não, Dragon Ball eu acompanhei desde o primeiro, Z, GT, a porra toda. Me digam então, vocês como especialistas em Dragon Ball, me diga se vocês conseguem usar isso que o Goku faz nos episódios todos pra vida. Qual que é a principal habilidade de um Saiyajin? Sempre que ele leva uma surra e vai perto da morte, quando ele volta, ele volta muito mais forte. Isso, cara, isso é a frase do Johnny Depp, que eu não sei se é Johnny Depp ou Bob Marley tem fontes diferentes na internet, que você nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a tua única opção. De novo, aquilo que eu falei, é muito fácil ser forte em condições favoráveis ou extraordinária quando tudo tá contra você e ainda assim você consegue persistir. Aí o mecanismo acontece, a mágica acontece e você se torna uma outra coisa que você não era mais. Então, quando você se coloca num desafio que te faz tremer as pernas ou que te dá aquele frio na barriga e tu pensa assim, putz, cara, não sei se vai dar. Cara, nessa hora a tua configuração começa a se moldar, tuas células começam a se abrir, as tuas sinapses elas ficam todas prontas pro inusitado e aí você começa a se reconfigurar, a se reestruturar e você vai se mutando de verdade e se transforma em algo que você ainda não era. Um super saiyajin. Então, quanto mais dificuldade você passa, seja financeiramente, seja fisicamente, seja socialmente, com exclusões sociais, por exemplo, mais habilidade você desenvolve pra se tornar melhor. Mas se tu tiver essa ferramenta, essa mentalidade, essa forma de lidar com isso, que eu vejo assim, poucas pessoas, raras pessoas têm. Sim, a provocação que eu faço é esteja acordado, presta atenção, o que é real e o que é ilusão. Esse é o princípio de tudo. Ah, mas está doendo, mas está doendo, mas está difícil, mas está difícil. Calma. O que é real e o que é ilusão dessa dificuldade toda que você está passando. Porque pra mim a dificuldade nunca é um problema ou uma coisa negativa. No problema, sim, mas nunca é uma coisa negativa. A dificuldade, ela é simplesmente uma oportunidade que você buscou. Isso precisa ser entendido como a responsabilidade. Todas as dificuldades, todas, todas as dificuldades que te foram apresentadas na tua vida, você buscou. E por que você buscou as dificuldades? Claro que foi de uma forma inconsciente. Sim, foi de uma forma inconsciente. Porque você queria se tornar algo melhor. Porque você queria ficar mais forte. porque você queria ficar mais inteligente. Porque você queria ir mais longe. Porque você queria conquistar outros ares. Então, você buscou a dificuldade. Você buscou o conflito. Ah, mas eu não queria que fosse desse jeito. Ah, aí também. É, exato. Mas quando tu aprende a gostar da jornada e dos problemas e encarar ele, o Antifrágil é um puta livro também que fala muito sobre isso. Antifrágil, bom, já gostei. Porque o Antifrágil, ele é um conceito, ele é um pensador. O Nassim Taleb, ele escreveu O Cisne Negro e o Antifrágil. E ele é muito dos pensamentos estoicos. E muito do que tu tá falando vem do estoicismo. Sim, muito. E quem me ouve sabe, eu falo toda vez, a minha esposa já falou, porra, todo episódio tu fala do estoicismo. Mas ok, a parte disso é o que, pô, o Antifrágil, na Sintaleb, ele explica. Quando tu, qual que é o contrário de resistente? Todo mundo fala, ah, é frágil. Ele, não, o contrário de resistente é antifrágil. Então, teoricamente, o oposto seria, se eu pegasse uma caixa com uma taça dentro e eu jogasse ela no chão, ela não deveria quebrar. Ela deveria abrir a caixa e ela deveria estar melhor do que ela era antes. Então, ele usa essa linha e fala, cara, a tua mente que define o que é negativo e o que não é. Puta, eu tropecei aqui, puta aprendizado. Vai do como tu encara o problema. Acho que, animal isso que tu tá falando. Exato. Entendo, um pouco difícil de aplicar pra mim ainda, mas, mas, é uma, o fato de estar disposto a ouvir. O que é mais legal disso, por exemplo, assim, por mais que possa parecer o distante, a oportunidade da aplicação é 24 horas por dia. É verdade, é verdade. Quando eu fiz o Double Deca, muita gente me perguntava assim, falava assim, ah, porque eu já conversei com muita gente que fez um Ironman e todo mundo, por unanimidade, dizia que o treinamento pro Ironman é muito mais difícil do que o próprio Ironman, né? Porque, assim, a logística e tal, dedicação, o tempo, o que precisa e tal. E sim, eu acredito, isso é verdade. A diferença nas Ultras é quase que o contrário. Não tem como você simular de treino 20 dias, né? Não tem como você simular isso, né? Então, a prova, ela vai te testar de jeito que tu nunca experimentou. Exceto, se você puder comparar todas as dificuldades que a prova te apresentou com as suas dificuldades que você teve desde que você era pequenininho. E aí, você lembra que a habilidade lá, quando você sofria bullying no colégio, a habilidade que você precisou para transcender aquelas dificuldades, você pode usar quando você estiver lá na natação e você não consegue mais ficar boiando dentro d'água, porque você não consegue mais mexer o braço, por exemplo. Caramba, é uma jornada da tua vida fazendo a corrida. Exatamente isso. O treinamento para o Double Deca é a vida. Que louco! A minha capacidade de aprender com as dificuldades, de segurar o rojão no peito e dizer assim, não, beleza, eu posso suportar e ir adiante, é o que me colocou na linha de largada do Double Deca. Porque se eu não pudesse enxergar o mundo da maneira que eu enxergo, olhando as dificuldades como dádivas, eu não teria nem o ímpeto de me inscrever num desafio desse tipo. Entende? Olha a grandeza do negócio. E aí, assim, eu não julgo que eu tive uma vida difícil, entende? Tipo, claro, cara, tem gente que tem vida com doença, com morte de pai e mãe, de entes queridos e tal. Cara, eu não tenho nada, assim, sabe? Minha vida foi muito tranquila, olhando hoje, assim, sabe? Mas não se trata da intensidade da dificuldade, mas da interpretação da dificuldade que você viveu. Da perspectiva, claro. As coisas só existem. Cara, isso é uma coisa que eu mais falo na vida, cara. Tudo, tudo no mundo, no universo, só existe se você olha pra ele. Se você não olha, aquilo é como se não existisse. Entende? Então, assim, se você vai viver no céu ou vai viver no inferno, depende da maneira que você está olhando praquilo. Por exemplo, correr é difícil, é bem difícil, mas pode ser um paraíso, não precisa ser um inferno. Não é porque você está com falta de ar que você precisa reclamar daquilo ali. Não é porque a tua perna está doendo que você precisa se defender daquilo ali. se você entende que isso são reflexos que vão te dar a aptidão que você está indo buscar. Então, a dor, a falta de ar são tuas amigas, são tuas aliadas e elas estão te moldando praquilo que você deseja. Você não quer ficar mais forte? Então, esse é o caminho. Mas e a lesão nisso tudo? Agora eu estou tentando pensar na parte científica disso. Sistema de crença entrando em ação. É a primeira coisa que vem, porque eu pratico exercício todo dia, mas eu estou jogando a porra, estou jogando pádel, meu punho começa a dar pau, mas eu fico com isso. Por quê? Eu corro, eu tenho pino no tornozelo, parece que eu botei, esse pino vai me dar problema. Eu boto isso. Eu entendo. Desconfigurado. Eu realmente concordo. Exato. a lesão, ela vem pela tua mente, pelo teu intelecto, sistema de crença. Entende? Você vai fazer alguma coisa, por exemplo, se amanhã a gente, ah, vamos correr 20km amanhã, 20km amanhã tu corre, né? 20 amanhã. Nunca corri, devagarinho, devagarinho, mas fica aceitável, não fica impossível. Sim, não, eu consigo processar a informação do tipo, beleza, contigo junto. Se eu puder caminhar, eu posso caminhar? Pode? Ah, então eu vou. Seria mais ou menos isso. Então, beleza. Então, vamos lá. E aí você está correndo, aí você chegou lá, vamos dizer que o máximo que você correu até hoje seria 10. Quando você chegar no 12, você já vai estar sentindo muita dor, vai estar muito suado, vai estar cansado, vai estar com sede, que nem agora nos dias quentes, assim, abafado, você transpira demais, diminui a quantidade de açúcar no sangue, diminui a quantidade de sal, tua pressão dá uma oscilada, tua contração muscular fica irregular e começa a sentir dores que não são de ruptura de fibra muscular, como uma dor de musculação, aquela dor gostosinha. São dores elétricas, que parece que está sendo eletrocutado mesmo, é uma dor horrorosa que acontece principalmente na parte posterior da perna. E aí isso começa a gerar muito medo, essas dores que quase fizeram o Bruno sucumbir, assim, né? E eu ficava dizendo, não é real. Aí ele falava, que vontade de te bater, cara. Tomara que ele esteja ouvindo, isso é engraçado. É, ele barreu, né? E aí assim, por você ficar com medo daquilo que pode acontecer, ao invés de você se livrar daquilo que é ruim, você aproxima aquilo que é ruim. Sempre que você se defende de alguma coisa, quando você fica com medo, você automaticamente se defende. Como que é? O que é defender? É tensionar? Errigecer? Qualquer animal faz isso, entende? Quando você pega um sapo, e o sapo, a primeira coisa que ele faz é aumentar, ele fica duro e grande. Porque é mecanismo de defesa, né? E a gente é isso. Por que que os homens, principalmente, tem essa de, ah, tem que ser musculosão e tal? Porque eu sempre vejo assim, né? Tem uma frase de um outro compositor brasileiro, que chama Zé Geraldo, que ele fala assim, toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. Cara, eu acho lindo e assertivo isso. Quanto mais tu tenta parecer uma coisa, mais você me mostra que você não é. Ou pelo menos não está satisfeito ou seguro com aquilo. Entende? Então... Isso sem dúvida, eu concordo muito com isso. Enfim, ou seja, é ir na contramão daquilo que você deseja, sabe? E no meu caso, por exemplo, eu não luto, eu não tenciono com nada. Eu falo sempre assim, corrida é um exercício para preguiçoso. Como assim, cara? Tem que ser muito entusiasmado para correr. Não, cara. Para correr bem, você tem que conseguir relaxar mais tempo. O único momento de contração, de força da corrida, é uma fração de segundo que o teu pé toca no chão. Todo o resto do tempo da corrida é flutuação. Você não está tocando em nada. Você está tocando no ar. Então, você está flutuando a maior parte do tempo da corrida. Em pontos específicos, você contrai. E esse deveria ser um movimento natural da corrida. Um desequilibrar constante, fluido. E aí, não há lesão. Porque você está relaxado a maior parte do tempo. Mas, o cara vai correr. Por exemplo, você vai correr 20 km amanhã. Você vai assim, não sei se eu vou conseguir. A primeira coisa que você vai tentar fazer é se equilibrar em cada passo. Quando você botar o pé no chão, você vai firmar um pé inteiro no chão, se sentir equilibrado, e aí você vai dar o próximo passo. Ou seja, em cada passo da tua corrida, e vamos dizer que você faça 20 mil passos para fazer 20 km, você vai frear 20 mil vezes. E a chance de você se lesionar é muito grande. Porque você está indo contra o movimento que deveria ser natural, que deveria ser fluido. Percebe o paradoxo? Muito. Ou seja, para você ser o mais forte que você pode ser, você tem que fazer menos força. E isso na natação é muito explícito, por isso tem como o Bruce Lee diz, seja como água. Se você coloca a água numa xícara, ela se torna numa xícara. Se você coloca numa garrafa, ela se torna a garrafa. A água, ou ela flui, ou ela arrebenta. Seja como a água, meu amigo. Esse é o discurso do Bruce Lee. São verdades absolutas e percepções muito inteligentes que a gente precisa usar no dia a dia. Sempre que ficar puto com alguma coisa, se sentir estressado com alguma coisa, pensa, o que é real e o que é ilusão disso aqui. E aí você, logo você vai rir de você mesmo e pensa, porra, estou desperdiçando. Eu uso, eu separo do que eu tenho controle e do que eu não tenho controle. Que às vezes é a mesma forma. O que eu posso controlar e o que eu não posso. Às vezes, aprende a aceitar o que tu não controla e age em cima do que tu controla, do que tu tem controle. Poucas vezes a gente controla alguma coisa, cara. Poucas vezes. O controle é uma das maiores ilusões que tem, cara. A gente quer acreditar que tem controle, sabe? Não, mas eu digo assim, ações. Tem coisas que eu posso agir e influenciar em alguma coisa. Tem coisas que são fatores externos acontecendo comigo que eu posso simplesmente aceitar e aproveitar o que eles estão me mostrando, né? Sim, coisas que fogem da tua jurisdição, cara. Tem que aceitar que tem coisas que fogem da jurisdição. Mas sabe o que é louco de tudo que tu tá falando? Porque assim, pra quem é cético, sei lá, tô ouvindo e falando, cara, não, tá louco, isso aí tudo que tu tá falando. É muito bom. Porque tu pode falar, cara, olha o que eu faço. Tu consegue mostrar, não é a história de, olha que lindo do que eu tô falando, não, olha aqui. Eu faço uma porra de uns 20 vezes o Ironman. Agora eu queria entender um pouquinho a origem dessa escala do que tu foi fazendo, porque isso eu acho que é muito da hora. O ultratriatlon? De tudo, porque tu começou correndo, tu correu 2km e ficou feliz da vida, tua mãe te deu parabéns e falou, porra, filho, da hora. Sim, e isso nessa época dos 2km, da musculação, eu não tinha metas de corrida, assim, eu queria correr com exercício físico pra ficar com o abdômen trincadinho, essas coisas, ficar bonitinho, era estético, assim, sabe? Eu pesava, cheguei a 88kg com 4% de gordura, assim, né? A galera achava que eu usava anabolizando, eu era muito forte, eu era bem forte, assim, a galera tinha raiva de mim, era muito, não, mas é que eu era muito mais forte do que a minha aparência representava. Entendi. Na academia, pros caras poderem comparar a força comigo, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse 90kg, o cara, pra poder comparar comigo, o cara tinha que pesar 115, 120kg, entende? E aí, normalmente, eram os caras mais rolição, com o percentual de gordura mais alto. E ao mesmo tempo, tipo, eu fazia 30 barra fixa sem parar, assim, e aí, os caras, pra competir comigo, o cara tinha que pesar 65, 70kg, eu era resistente como os caras mais magros e era forte igual os caras mais pesados, entende? E eu caminhava nos extremos, entende? Eu sempre fui paradoxal em tudo. Que louco! Eu acho que o universo é paradoxal, né? E, mas de correr a outra distância foi só em 2008, quando eu ganhei de presente o livro do Jim Carnazes, isso é, todo mundo já sabe isso, que o livro chama Ultramaratonista, e eu não fazia ideia o que era uma ultramaratona nessa época. e nesse livro era um grego que vive nos Estados Unidos, né? E ele contava corridas de 100 milhas, né? 160km, até uma corrida de 300km que ele fez. E eu li aquilo lá e fiquei perplexo, assim, cara, como alguém é capaz de fazer um negócio desse, né? Que absurdo, cara. Sobre o Ultratriátil, eu já tinha lido quando eu era criança, mas nunca botei, era meio que um negócio quase ficção científica, assim. Eu ouvi por tua causa, assim, porque tu é aqui da região, senão acho que eu nunca teria ouvido sobre. O do ultramaratonista, lembro que eu tava no primeiro semestre da Educação Física, na aula de Fisiologia, eles mostraram uns xerox, assim, sobre uma matéria que saiu dele numa revista que ele tinha corrido 500km, uma coisa assim. E aí eles, pra descrever os estados fisiológicos dele, olha que absurdo, cara, ele levou 80 e poucas horas pra fazer isso, né? Pra descrever os estados fisiológicos dele, a matéria tava assim, bom, nas primeiras 12 horas ele tava sob controle, lactato tava equilibrado, na segunda 12 horas, 12 em 12 horas, cara. E ninguém nem perguntou pra ele, isso era uma definição dele ou simplesmente alguém foi lá e tentou explicar sem perguntar pra ele como é que funcionou? Ele, o Dinkarnasis, foi o primeiro ser humano que eles conseguiram comprovar que fazia ressíntese de lactato. Lactato, quando você tá correndo e começa a dar aquela dor na perna, a tua perna começa, antigamente chamava de ácido lático. Isso, é. Porque é pra dizer que você chegou na fadiga, né? E aí você devia parar. Só que o que acontece? Hoje sabe que muitos esportes, o pessoal do MMA faz isso, né? Que chama ressíntese de lactato. O nível máximo de lactato é 4 ponto alguma coisa, assim, né? De todo mundo, pessoas normais. Então, por exemplo, o máximo que ele chega, vamos dizer que seja 4. Aí, agora, assim, repouso, a gente deve estar com 1, 1, 1.2, uma coisa assim aqui, repouso. A gente vai correr, aí dependendo do nível de condicionamento, vai subir mais rápido ou mais lento. Aí, quando tiver ali por uns 2,5, 3, já vai estar doendo pra caramba, como aconteceu com o Bruno lá. E aí, parece que não vai dar mais. Só que quando você treina muitas horas por dia, todos os dias, durante muitos anos, o teu corpo pensa assim, cara, não adianta a gente ficar encharcando esse cara de ácido, porque esse idiota não para. E aí, o lactato, ele sobe até 2, 2 e pouquinho, e ele baixa até 1 de novo. Então, ele sobe e desce o tempo todo. Tu não sente mais a fadiga. Você não sente, é como se você não precisasse mais. Enquanto você estiver bebendo água, ou bebendo líquido, não falo água porque eu não bebo água. Bebendo líquido, colocando sal e açúcar no teu corpo pra manter a contração muscular, tu pode ir indefinidamente. Essa aqui é a parada. O Dean Karnas foi a primeira pessoa que eles conseguiram comprovar isso, porque ele se deu de cobaia pra fazer os testes comprovando isso. E a galera ficou assim, não sabia que um ser humano era capaz de ressentizar o lactato. E aí, depois eu vi, anos mais tarde, que o pessoal do MMA também fazia isso. Os caras treinavam 6 horas por dia. Os caras faziam isso em membro superior, o cara fazia uma pegada. Ah, entendi. E conseguia aguentar tanto tempo. Fazia o desgaste pra poder chegar nesse nível. Exato. Os caras devem ficar impressionados que o cara corre tanto tempo, mas eu fico impressionado no cara de luta conseguir fazer isso em membro superior. Cara, tenho certeza que o cara de luta vai ficar muito mais impressionado ouvindo o que tu faz, cara. Pode ter certeza, velho. Mas é legal, são mutações que acontecem, entende? Ou seja, o corpo sofre realmente mutações. Uma vez fizeram um teste comigo, porque assim, eu como pizza enquanto eu corro, né? E aí fizeram um teste comigo, dizendo, você não pode comer pizza. Fica isso aqui enquanto corre. É. Enquanto come pizza ainda. Tipo, o cara vai fazendo uma mão só comendo pizza e correndo. Quando, porque pizza não é saudável, porque não sei o que, não sei o que. E aí eu falo, cara, eu preciso de caloria, eu não preciso só de carboidrato e sal, entende? Eu preciso de caloria, calor, energia, né? Nessa época eu ainda não aplicava muito a bioenergia, a gente tem que falar de bioenergia depois. E aí fizeram um teste comigo, me deram três pizzas de seis queijos, que era o que eu comia sempre, né? Sempre onde tem pizza de seis queijos é o que eu como. E aí eu metabolizei três fatias de pizza de seis queijos em 30 minutos, sentado. E aí tinha um fisiologista. Comia as três pizzas, mediram a minha glicemia em jejum, comia as três pizzas, a glicemia deu pico e depois o tempo que ela baixou foi mais rápido do que o tempo que ela levou para subir. E aí a fisiologista que estava acompanhando o experimento, ela falou, nossa, eu sabia que ia ser rápido, eu não imaginava que era tanto. Eu falei, só tem um detalhe que vocês não estão considerando. Aí ela assustada assim, qual? Eu estou sentado? Quando eu estou correndo é muito mais rápido. Aí ela ficou assim, eu não tinha pensado nisso. É que assim, eles tentavam me medir como uma pessoa normal, assim, sabe? Só que quando você faz alguma coisa durante muito tempo, o teu corpo não funciona mais. Eles estavam vendo pelas crenças limitantes deles. Eu acho que esse aí... E assim, no Brasil, ainda hoje, ainda hoje, fazem 12 anos que eu corro, cara, ultra-endurice, ainda hoje a gente não tem literatura sobre isso, entende? Na Espanha tem bastante coisa assim, cara, Espanha é um dos países que mais tem sobre ultra-endurice, então tem que ler em espanhol mesmo. E nos Estados Unidos, por causa do Dean Karnazes, tem alguns estudos também, mas também não é grande coisa. Por quê? Porque tem pouco material humano para fazer os testes no mundo. É, e porque quantas pessoas, quantos que nem existem que conseguem destravar não somente espírito e corpo para poder chegar nesse ponto? É muito difícil. Porque as pessoas que estão estudando, provavelmente alguém tem que ter, essa pessoa eu acho que tem que ter o mesmo, era mais fácil um ultra-maratonista se formar em, sei lá, nas ciências pertinentes a isso para poder entender. Exatamente. Porque essas pessoas têm limitações talvez mentais para tentar entender isso. É. E outra problemática que as pessoas não entendem, por exemplo, é que nem quando eu fiz os 10 Ironman. Foram 10 dias de ação. Em 10 dias de ação, eu perdi 8 quilos. E se for pegar o peso que eu perdi com a quantidade de alimento que eu ingeri nesse tempo, eu estava produzindo de energia de 5 a 6 mil calorias por dia. Deixa eu só te interromper. Tu fez, para quem não faz ideia, porque eu acho que já é difícil eu processar isso. Então, quem está vendo, tu fez uma prova que equivale a 10 Ironman. Sim. Seguido. Seguido. Isso somado da... Eu tinha até... Esse é o 10, né? Esse é o 10. É. Depois tem o dobro dessa porra. São 10. Aproximadamente. Você lembra? Eu tenho o de 5 aqui. O de 5 foi... Cara, eu tenho uma raiva quando tu pergunta se eu lembro, cara. Quanto foi? Agora é questão de matemática, é? Foram 38 quilômetros de natação, 1.800 quilômetros de ciclismo e 422 quilômetros de corrida. Seguido. Sem parar. Em 10 dias, eu parei 8 horas. Em 10 dias, 8 horas. Tu para essas 8 horas por necessidade fisiológica. Não, e não 8 horas direto, assim, né? Tipo, eu toquei nesse... Nesse dali, eu toquei... Não, chegou a dar 3 dias direto. E aí, eu fiz uma parada. Aí, depois, parava 1, 1 hora e meia, 2 horas. Eu acho que depois, para os últimos dias, eu cheguei a parar 2 horas direto, assim. Mas se não, eram paradinhas. Não era dormir, entende? Era simplesmente fechar o olho um pouco, sentar, né? Dar uma relaxada e depois seguir em frente. E fazendo isso, eu estava queimando 20 mil calorias por dia, em torno de 20 mil calorias por dia, e produzindo 5 a 6 mil calorias por dia. Ou seja, tinha um déficit de 14 a 15 mil calorias por dia. E aí, assim, como isso é possível? Como é que tu supri isso? São 2 quilos de gordura, seria. Eu teria que ter queimado 2 quilos de gordura a mais do que eu estava queimando. Por dia. Por dia. E aí, porque tem uma energia que se usa, que a galera desconsidera, que é o prana, a energia contida em cada respiração. Essa que é a pegada do Oriente, que a gente aplica na biologia humana e que permite efeitos extraordinários. Que permite não só que você se mantenha em ação durante tempos absurdos, como permite que você regenere o teu corpo em velocidades muito absurdas. Você atinge o estado de super-herói mesmo, assim. Sabe? O Wolverine. Mais ou menos isso, assim. Vira super saiyajin, quase. Porque, assim, claro que tu se arrebenta fazendo essas coisas. Só que a velocidade que você se conserta é tão rápida como metabolizar a pizza. Entendeu? Tudo em você funciona em velocidade ultra. E aí, por isso, você não se fere como deveria normalmente ou racionalmente, logicamente, se ferir. Entende? Porque não dá tempo. É como se a ferida estivesse abrindo e quando ela chega no tamanho máximo, ela começa a fechar. Como se fosse, de novo, a ressíntese do lactato. Entende? Tudo funciona dessa forma pulsante. Tudo no universo funciona de forma pulsante. Só que, o nosso intelecto, sistema de crenças, impede esse fluxo. Por isso, eu sempre falo de fluxo energético. Quanta energia você consegue deixar fluir? Não é armazenar energia, é deixar fluir. Eu uso um exemplo assim. Se eu te solto uma descarga elétrica de 20 mil volts aqui, era para tu morrer. Se você tentar segurar esses 20 mil volts, você morre. Você vai ser torrado, vai pegar fogo, talvez. Mas, se você, por exemplo, tiver um condutor, a energia vai passar através de você. Provavelmente, você vai se machucar, mas você não vai morrer. A energia flui através de você. E isso falando de 20 mil volts. Mas o prana está constantemente passando por você. Cada vez que você faz a respiração consciente, ou quanto mais tempo você puder fazer de respiração consciente por dia, mais você permite que essa eletricidade, que essa energia flua através de você. Respiração consciente. Te consertando e te fortalecendo em cada respiração. Cura e fortalece em cada respiração. A gente já leu sobre autocura. As pessoas, ah, eu sei, tem esses orientais malucos lá que falam autocura. Até parece. Ah, se eu tomar um tiro aqui, vai curar sozinho. Ah, se eu não fizer nada, não vai curar. Pode curar. Pode. Aí, assim, por exemplo, nesse DECA, eu tive um tombo de bicicleta. Era 1.800 de ciclismo. Eu caí da bicicleta com mais ou menos 800 quilômetros. E quando eu caí da bicicleta, o meu pé girou. E ele girou 180 graus. E eu tive uma ruptura parcial do tendão do calcânio do pé esquerdo. E aí, na hora, eu fiquei com tanta raiva e tal, assim, e tinha que voltar. E teve uma confusão. Por isso que eu caí, porque teve uma confusão e tal. E aí, beleza. Eu voltei pra bike e fui. E aí, por eu ter caído, aí todo mundo veio olhar e resolveram a confusão, que era um negócio de cronometragem, que eles estavam querendo dizer que eu tinha feito menos quilômetros do que eu tinha feito e tal. Aí veio os staffs dos outros atletas e foram lá e foram conferir. e viram o que eu marcava na minha bicicleta. Não, o que eu marcava na bicicleta estava certo com o caderno e a anotação de todos os staffs. E era o problema de cronometragem do chip que estava na minha bike com o tapete que dava o contato, que contava as voltas, né? Não estava computando. Sim, não estava sincronizando. Então, com 800 quilômetros, eles estavam tentando me tirar 150 quilômetros. 150 quilômetros é muita coisa. E eu estava em terceiro lugar nessa hora. Eu estava em terceiro lugar na prova. E aí, os caras vieram e falaram, não, pode ficar tranquilo. O que marcar no teu ciclo, a gente vai aceitar como verdade. Isso é um circuito de volta ou...? 7 quilômetros. 7 quilômetros? 7 quilômetros dentro de um parque. E aí, beleza. Quando eles falaram que eu valei o que estava na minha bike, aí eu relaxei, entrei no estado de fluxo energético e comecei a acelerar. E aí, depois de 800 quilômetros... Um tendão rompido. Sim. E eu sentia dor, mas eu não estava dando atenção para aquilo. Eu estava simplesmente pensando, eu vou buscar. E eu comecei a pedalar 40 por hora. 40 por hora. E aí, só que eu já não era mais eu. Eu era só uma energia na bicicleta. Então, em vez de estar cansado, limitado pelo meu machucado, eu estava mais poderoso. E aí, eu passei o segundo colocado e fiquei em segundo. E aí, eu tinha 422 quilômetros para buscar o primeiro colocado. E eu fui nessa prova para bater o recorde mundial. Correndo daí. Correndo. Faltava 422. Acabou 800 quilômetros de bike para lembrar que assim, beleza, acabei, rompi a porra do tendão, deu uma mó merda, tu ainda ultrapassou um cara e daí tu fala assim, agora eu tenho que correr 400 quilômetros. 422 quilômetros. Não roube meus 22 quilômetros que fica pesado isso. Eu ia perguntar se tu lembra. E aí, beleza. Aí, tem a transição, né? Que aí eu tiro o capacete, guardo a bicicleta, tiro a sapatilha e vou colocar o tênis. Quando eu vou colocar o tênis, aí eu olho para o meu pé. E da minha panturrilha até o meu calcanhar era uma coisa só. Os mexicanos falavam pata de elefante do brasileiro. Aí, meus dedos eram umas bolotinhas, as unhas desrolando do dedo, assim, de tão inchado que estava. E eu não conseguia articular o pé mais. Aí, vieram os médicos, dois americanos e um argentino. O argentino ainda era da prova. Aí, ele veio e olhou para o meu pé. Aí, falou assim, cara, eu sinto muito. Tua prova terminou. Aí, eu comecei a rir, óbvio. E aí, eles falaram, cara, você não vai conseguir caminhar com o pé do jeito que está. Sempre me embarga isso, falar disso, porque, cara, eu fui muito forte, cara, eu fui muito forte. E aí, você não vai conseguir caminhar com o pé do jeito que está. Aí, eu falei, então, está tudo bem, porque eu não vou caminhar. Eu vim aqui para correr. Aí, eles começaram a rir. E aí, eles disseram, você vai sentir uma dor absurda. Eu falei, disso eu não tenho a menor dúvida, mas eu vou correr 422 quilômetros. 422 quilômetros. E eu sempre tive a perna direita muito forte, assim. Minha perna, por a minha falta de coordenação, me acompanha até hoje. Então, a minha perna esquerda, ela meio que acompanha, assim. Mas ela não é a mesma coisa que a direita. A minha direita é elite mundial, assim, né? Eu falei, cara, eu posso confiar na minha perna direita. Eu vou correr 422 quilômetros com uma perna só. Aí, você fala, fala isso. Caralho, mano. E aí, eu falei, me empresta um tênis, cara. Me empresta um tênis que caiba no meu pé e vocês vão ver que eu vou correr. Aí, veio um outro americano que estava assistindo. Eu calço 42, ele me trouxe um 44. Eu calcei o tênis. Aí, eu falei, 422, uma perna só e tem um francês na minha frente para eu buscar. E aí, eu começo a correr, correr, correr. E aí, eles olham o idiota do brasileiro mancando, sozinhos, sem staff, sem ninguém ali. E eu correndo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Esses primeiros 100 metros, esses primeiros 1 quilômetro, tu lembra? Não, é mais vontade até entrar num estado, assim. Não, porque eu... Já estava? Eu sentia dor, mas não me preocupava. Perna direita, dava conta. Só que quando deu mais ou menos uns 120 quilômetros correndo, eu piso com o pé direito e o pé escorrega, assim. Aí, eu pensei, putz, rasgou o tênis, né? Estava folgado, né? Esse pé estava bom, então o tênis estava bem folgado. Deve ter rasgado o tênis. Aí, eu paro para olhar o tênis, o tênis estava ok. Quando eu olho para a minha meia, a minha meia estava toda vermelha. Cheio de sangue. Aí, quando eu vou tirar a meia aqui, assim, eu puxo a meia, a sola do pé faz assim, abre uma boca de jacaré. Aí, descolou essa parte dos dedos aqui, até a metade do pé, ela fez assim, ó. Ela abriu. Não era uma bolha, assim. Ela descolou a sola do pé, porque aí eu fiquei do pé direito. Aí, eu só... Quero o pé bom. Aí, eu não tinha pé. Não tinha mais pé para correr. Aí, eu comecei a chorar para caramba. Aí, eu calcei o tênis rapidão, assim. Porque se os médicos vissem que eu não tinha mais pé, eles iam me tirado da prova. E aí, eu comecei a caminhar, assim. Aí, por quê? Mas por quê? Por quê? Aí, entrei no estado de vítima, assim, né? Estava morrendo de medo. E aí, por que isso foi acontecer? Por quê? Por quê? Como é que eu vou fazer? Faltava 300 quilômetros. Como é que eu vou fazer 300 quilômetros sem pé? Né? E andando com dificuldade. E aí, cara, tu descobre que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vanfilosofia é capaz de conceber. Porque aí, eu comecei... Primeiro, veio aquele sentimento de vítima, de lamentação, lamentando os infortunios, né? Cara, os caras contaram minhas voltas erradas na natação. Tive que nadar 3 quilômetros a mais. Os caras erraram minhas voltas na bike. Aí, tive que cair, tive que me machucar. Aí, eu vou correr e me arrebento. Porra, cara, o que eu fiz de errado pra tudo isso? Aí, eu começo a olhar pras coisas e aí me vem... Percebo que a gente nunca tá sozinho. Nunca. E aí, eu olho pro céu e o céu é um azul que... Ele é uma cor diferente. Eu olho pras árvores, parece que tem holofotes em cima da árvore. Eu olho pras pessoas, parece que todo mundo me ama. Eu começo a lembrar de todo mundo que existe. De todo mundo que torcia por mim. De todo mundo que acreditava em mim mais do que eu mesmo acreditava. E aí, eu lembrava do meu pai. E aí, eu falava assim... Pai, sozinho eu não consigo sair daqui. Mas se tu correr comigo, a gente ganha essa prova. Aí, tipo, ele se materializa do meu lado. E a gente começa a correr junto. E eu começo a pisar. Eu não manco mais. Eu piso normal no chão. As duas pernas, 100%. As duas pernas normal. E eu começo a pisar. Eu sinto a dor, mas a dor não me incomoda mais. O objetivo que eu tenho. A vontade de estar ali. O sentimento de gratidão por ter tanta gente que me ama. Por estar ali fazendo aquilo que eu escolhi fazer. Porque tendo uma prova mais difícil do mundo. Com os caras mais fortes do mundo. E eu ser um desses caras. E ter chance de ser o melhor de todos. Cara, isso era muito maior do que qualquer dor. De qualquer dificuldade. E aí, eu começo a correr. E começo a acelerar. E começo a acelerar. E eles olham pra mim assim... Are you crazy? This is impossible! E eu começo a chorar e rir. E eu falo... Isso é só um década. É só um década. E eu começo a acelerar. E o francês começa a olhar pra trás. E o francês começa a ter medo de mim. O treinador do francês vai de bike do lado dele. Dizendo que ele não pode deixar eu pegar. Que eu tô sozinho, cara. Tava sozinho indo pra cima do cara. E aí, eu corro até o final. E eu perdi a prova. Terminei segundo lugar. E o francês esperou eu cruzar a linha de chegada. E o francês, ele não abraça, né? Ele te beija no rosto, mas ele não abraça. Aí, ele esperou. Quando eu cruzei a linha de chegada. Aí, ele me abraçou forte. Começou a chorar. Ele falou... Cara, essa distância é brutal de várias formas, cara. Fazer do jeito que você fez é impossível. Aí, ele me deu um beijo, assim. E chorando, cara. E aí, veio um outro francês aí. Também, mais velho. Ele veio e falou... Cara, teu desempenho foi extraordinário, cara. Você é o verdadeiro campeão. Pra mim, você é o campeão de coração. Ele falou. Aí, eu pensei... Cara, eu fico satisfeito com o campeão de coração. Cara, a história dessa corrida, ela é bizarra. Assim, de muitas formas, assim, sabe? Por isso, eu sempre cito a frase de que você nunca sabe o quanto é forte. Até que ser forte seja a tua única opção. Porque em 2016, que eu fiz o 5 Ironman, eu ganhei com 4 horas de vantagem do segundo colocado. Eu tive alguns imprevistos e tal, mas não foi nada. Eu terminei fácil, sem dor, sem nada. A única certeza que eu tinha quando eu cruzei a linha de chegada é que eu podia fazer o Deca. Entende? Então, tem uma frase do Steve Prefontaine que ele diz que um esforço medíocre pode vencer uma corrida. E um esforço extraordinário pode perder uma. Que vencer a corrida não significa que tu fez o melhor que você podia do início até o fim. Mas o Deca foi... Não, o Deca foi a grande vitória, assim, sabe? Foi uma derrota linda, assim, que... Derrota porque o cara chegou na minha frente, mas, cara, não representa nada, sabe? Olha, o que tu falou antes do quanto é a tua vida, é uma composição de tudo que tu passou, é a definição que tu fez ali do Deca. Foi o que tu falou, foi o teu pai, foi toda a história dos momentos de dificuldades que tu teve que... Assim, é um negócio que eu sempre falo e que serve de conselho pra todo mundo, cara, independente do que faça da vida, que eu falo sempre, cara, honra a tua história. Não vive no passado, mas honra a tua história. Lembra de todas as vezes, cara, que a vida tentou te botar no chão e te fazer ficar lá. E de todas as desgracensas que você já passou, não esquece, cara, não apaga da tua memória. Não importa de onde veio, que tipo de dificuldade foi, lembra. E lembra que todas elas você levantou e você prevaleceu, por isso que você tá aqui hoje. E quando você consegue honrar a tua história toda, lembrar de todas as dificuldades que você passou, você automaticamente vai lembrar de como você foi foda em todas elas pra poder prevalecer. E aí você chegou aqui. E aí quando você fizer isso no meio de um novo desafio, você vai condensar aquele você foda de uma vida inteira e condensar naquele novo você de hoje, naquele você que você se tornou agora. E aí, cara, os teus feitos não tem limite. Não tem limite. Essa que é a pegada. E com essa mentalidade que eu fui pro Double Deca, entende? Porque eu tinha sido muito forte fisicamente em 2016. Double Deca, pra que ele tá ouvindo assim, já foi... Olha o desafio que foi fazer 10 vezes o Iron Man. Só pra, tipo, eu preciso parar às vezes de mostrar e falar, gente, porque é bem isso, essas limitações que nós, meros seres humanos, temos, é difícil de processar esse Double Deca. Então, são duas vezes, 20 vezes o Iron Man. É, duas vezes o Deca, né? Sim, mas mesmo assim, eu só queria deixar muito claro o problema. É legal, porque a maioria das pessoas fala nos números da distância, as pessoas não conseguem entender. Mas é legal, a gente tá em Blumenau, falar que como se eu tivesse nadado de Blumenau até Itapema. Imagina, sai de Blumenau e vou até Itapema, vai nadando. E como se eu tivesse pedalado de Blumenau até a Paraíba. Eu nem sei onde é que é a Paraíba. É longe pra cacete. É longe pra cacete. Dá 70% do percurso do Iapoca e Oxuí. 70, 75%. Ah, Iapoca e Oxuí é do norte ao sul do Brasil. Isso. E corrido como se fosse de Blumenau a Santa Maria no Rio Grande do Sul. Quase até o Uruguai. E tudo de uma vez só. De uma vez só. E inimaginável, inimaginável, racionalmente. Racionalmente inimaginável. Mas o negócio que eu digo, por exemplo, as pessoas perguntavam assim, qual é a sensação de terminar um desafio desse? Assim, eu fico muito feliz. Eu não... Era difícil... A felicidade era difícil de explicar. É que durante o Double Deck, muitas vezes assim que eu pensei, cara, acho que não dá. Acho que isso é grande demais. Tanto que eu não fui com mentalidade nenhuma de vencer a prova. Eu só queria cruzar a linha de chegada, sabe? Eu só queria ser uma das pessoas do mundo que terminou essa distância. Só 12 pessoas do mundo terminaram essa distância. Eu queria ser uma dessas, sabe? Você sente essas provas, assim? Foi em 2019. Mas não, eu digo assim, a quantidade de Double Deck... De existir... Teve só duas na história. Porque não tem gente pra fazer, né? Não, é. Tipo, eu sou o único do Brasil... Feira a segunda, no caso. A segunda edição, é. Eu sou o único brasileiro, cara. A gente tem 210 milhões de brasileiros. Eu sou o único. Eu tenho um negócio que não me dei conta esses dias. Eu sou o único brasileiro que fez todas as distâncias do triatlon. Desde o short triatlon, que é uma prova de uma hora, até o Double Deck. Eu fiz todas as distâncias. Short triatlon, triatlon olímpico, meio iron, iron, double iron, triplo iron, quinto pro iron, deck iron, double deck iron. Eu sou o único. É bem legal. Cara, é excepcional. Tinha o Sérgio Cordeiro, que ele foi até o Deca, né? Mas aí o Double Deck ele não fez. Então, aí eu acabei de superar o Sérgio, assim. Aí, superar nisso, né? Enfim. Mas é bem legal isso, né? Cara, é demais. Ser o único é muito massa. E aí, assim, eu sou o único brasileiro, tenho o recorde pan-americano e sou o terceiro melhor do mundo. Não é legal isso? Cara, sabe o que eu acho mais excepcional? Que além disso ser o único, é o fato de tu estar disposto a mostrar e passar isso pras pessoas do como, assim, é possível e como isso existe, assim, não é? Tu reproduz o conhecimento e a ferramenta do como tu chegou aonde tu fez. Isso não é uma coisa que eu acho que é tão... Isso tem um puta valor, esse tipo de coisa. Ou tu passar esse aprendizado, essa forma pras pessoas. Ah, cara, é um negócio que eu faço questão, porque, assim, ó, não tem a ver com esporte, sabe? Não tem a ver com esporte, tem a ver com vida. E, assim, claro, tu não precisa ir lá e fazer um Deca Aeroman, entende? Mas qual é o objetivo, qual o sonho que você tem que é tão grande que você pensa, assim, será que um dia eu vou poder fazer? Tu tem noção do impacto que tu cria, que tu causa nas pessoas? Mas essa é a minha função nessa vida. Sim, mas tu tem, às vezes, noção que, assim, eu posso ir jogar amanhã o pádel que eu reclamo do meu punho e daqui a pouco foi uma pequena mudança que foi tu que originou. Foi a conversa que tá aqui ou qualquer outra pessoa que, às vezes, tem essa linha. Porque, claro, é um processo. Tu não tá fazendo o double à toa e você é a vida inteira fazendo, mas pode ser o primeiro dia, o day one de uma pessoa pra começar a fazer uma pequena coisa que pode culminar em outra lá na frente, né? E eu tenho muito orgulho quando alguém fala isso pra mim, sabe? Ah, eu comecei porque eu te ouvi, eu vi tua história e eu pensei. E teve uma vez, foi bem legal, fiz uma palestra aqui no Hotel Himmelblom e veio um cara, ele era de Floripa, ele veio lá pra assistir a palestra, assim, e aí ele, cara, eu vim aqui, eu já vou daqui, eu já volto pra casa, mas eu precisava te dar o meu testemunho. Assim, tá, beleza? Conta aí. Conta aí. Ele falou que ele ia fazer uma maratona, a primeira maratona dele com 50 anos de idade, e aí ele teve um problema que no meio do treinamento pra maratona, eu não lembro exatamente se era quatro, cinco semanas antes da maratona, ele caiu, teve um acidente, e ele teve a ruptura parcial do tendão do calcânio. E aí ele foi pro médico e o médico falou, agora esquece a maratona, tal, esquece a maratona, e aí ele falou pro amigo dele que ia fazer junto, falou, ah, cara, vou ter que abrir mão da maratona, o médico falou que não dá pra correr assim, tem que ficar imobilizado e tal, aí esse amigo foi lá e mandou o meu podcast pra esse cara, e falando dessa história que eu acabei de contar aqui do Deca. Aí ele, meu Deus, então eu posso fazer uma maratona? Aí o cara voltou a treinar, treinou mais uma semana, e aí começou a sentir muita dor, daí ele voltou no médico, tomou um esporro do médico, e aí falou, é, acho que não vai dar. Aí ele falou, cara, eu vou desistir, cara, eu senti muita dor, não vai dar. Cara, escuta o podcast de novo. Aí o cara escutou de novo, tá bom, eu vou fazer. Aí faltava duas semanas pra prova, ele começou a sentir muita dor, aí ele falou, cara, não vai no médico, escuta o podcast de novo. Ele escutou três vezes, ele falou, cara, eu vou fazer de qualquer jeito. Ele foi, fez a maratona, fez dentro do tempo que era previsto pra ele fazer, e ele nunca mais sentiu dor no, tendão do calcâneo. Cara. Aí ele queria contar isso, entende? Que ele transcendeu a limitação física. E isso, isso é autocura total, mas exige uma entrega. E assim, tem a diferença entre acreditar e ter convicção. Quando você acredita em alguma coisa, a dúvida, ela te rodeia o tempo todo. Qualquer hesitaçãozinha, ela te abocanha e você para. Convicção, cara, não importa o que aconteça, você não vai parar. Você não hesita mais. Você simplesmente segue em frente. Tomou um tiro na perna, tu vai mancando, mas tu vai. Isso é convicção. A habilidade que eu uso é de convicção, não é de fé. Convicção. Não importa o que aconteça, eu vou fazer. Entende? E aí, outra coisa pra ilustrar isso de como isso acontece, porém, é um negócio que eu tenho pra minha vida, assim, né? De que eu falei que eu dormi na bicicleta, ah, eu comentei nos bastidores, que aí eu dormi, já dormi nadando, já dormi pedalando, já dormi correndo. A parte psicológica, claro, psicológica ou biológica também, né? Esses impactos que acontecem, explica isso, de dormir, de... Ah, tá, que era por isso que eu uso o cubo mágico, né? Faz tempo já que eu não uso o cubo pra isso, mas quando eu comecei a correr e comecei a ter alucinação, eu tinha muito medo, assim, do que é real e do que é ilusão daquilo que tá acontecendo. E aí, eu não sabia... Aí dá pra ver, eu tava vendo aqui. Eu não sabia se aquilo que eu tava vendo tava acontecendo de verdade ou era alguma coisa na minha cabeça. E aí, eu tinha o cubo mágico e como eu montava sempre, eu coloquei como meta que eu tinha que conseguir montar o cubo mágico em um quilômetro. Se eu não conseguisse montar, eu tinha que parar porque quer dizer que a minha sanidade tava comprometida. Isso é uma coisa que tu falou, que a galera não percebe. A alucinação durante o... O impacto não é só a questão física, é tu alucinar. A parte física é o de menos. É o de menos. Mas isso eu achei louco quando tu falou, cara, tu alucina, porque imagina tanto... Alucinação, alucinação. Tipo, eu vi ver navio cruzando a pista, vi cavalo de corrida, vários cavalos, assim, sabe? Às vezes, sim, tem uma ilusão de ótica, assim, que tu vê, tu olhou pra uma árvore e parecia que era um cachorro, sei lá. Que tu te falar, beleza. Mas, cara, tipo, tu vê um navio, um navio, assim, na tua frente, e eu sou, cara, eu sou capaz de desenhar o negócio que eu tava vendo, sabe? De tão real que é assim. E aí eu vejo cavalos atravessando, e uma hora eu vi um monte de barco, assim, não sei o que tem com um barco, cara. E vários barcos, assim, aí eu ficar olhando, cara, eu sei que não tá, mas eu tô vendo. Eu já tinha passado a parte de nadar? É, Não, dentro d'água eu nunca tive alucinação, assim, pelo menos eu não lembro, mas pedalando e correndo, sim. Correndo, principalmente, cara, correndo é brutal. E aí, por exemplo, assim, se eu tô nadando e eu durmo, eu afundo, né, e aí quando eu vou puxar o ar eu engulo água e aí eu levanto. É assim, putz, dormi. Aí beleza, aí tu fica mais ligado, né, porque senão tu vai morrer, tu não vai morrer ali, mas tu vai passar um susto. Mas esse acordar te dá uma dose de adrenalina. Sim, tu fica com o olho mais aberto que o normal. Correndo, tu tem as alucinações e tal, no quíntuple, por exemplo, eu tava correndo, correndo mesmo, não tava andando, eu tava correndo e aí de repente sinto um choque assim, aí eu, na minha cabeça eu tava de olho aberto, mas eu devia estar de olho fechado. E aí tinha um francês, eu era outro francês, ele me segurando, sit down five minutes, please. Aí eu, por quê? Aí eu fui sentando assim, aí ele, you sleeping? Aí eu, não, 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 tô acordado, cara, tô bem. Aí eu, cara, será que eu tava correndo, dormindo? E aí eu dormi correndo, cara, dormi, eu fui na direção dele, ele me segurou porque eu tava correndo. Depois ele contando pra galera, o maluco do brasileiro, correndo, de olho fechado. Enfim, mas isso eu já fiz muitas vezes, muitas vezes. E aí, eu dormi na bike, tipo, já teve vezes que eu tava pescando, e dar aquela desequilibrada, e segurar. E aí, no início desse ano, 2020, 2020, 2020, não termina mais. E aí, eu virei a noite, metade só acordado, e metade treinando. E aí, eu tava em Ilhota, eu entrei, eu tava na 101, e aí eu tava vindo pra Ilhota. E aí, eu lembro que eu tava com muito sono, aí eu pensei, vou até um ponto de ônibus, vou encostar a bike no ponto de ônibus, dormir uns 5 minutos, pra depois voltar, senão pode dar problema. E eu apaguei. E isso era, sei lá, com 3, 4 quilômetros ali em Ilhota, lá onde tem aquele negócio de tração de areia, lá no início, algum negócio de gás, assim, agora tem um posto de gasolina novo. Ele é mais ou menos ali, isso. E aí, quando eu acordei, eu tava na igreja de Ilhota. E aí, eu acordei, porque eu perdi o controle da bike, bati de cara num poste, e aí, sabe quando você sonha que você tá caindo, assim, que você tenta se segurar, assim, aí eu fiz isso, e eu não me liguei, porque eu nem lembrava que eu tava numa bicicleta. E aí, eu caí de costa inteirinho em cima da minha escápula esquerda, e a escápula abriu no meio, e aí, tanto que eu caí, aí sempre que eu caio, eu já tento levantar e sair dali o mais rápido possível, e aí, quando eu tentei levantar, eu não conseguia nem sentar, aí só virei, senti uma agulhada nas costas, e pensei, cara, quebrei a coluna. Aí, eu tirei o capacete, botei embaixo da minha cabeça, deixar a coluna reta, pra entender aquilo que tava acontecendo. Aí, veio os paramédicos ali, bem rápido e tal, e aí, eles achavam que eu tinha quebrado o braço, porque eu não conseguia mexer o braço, né, aí eu falei, não, minhas costas, minhas costas, minhas costas, aí tinha que ficar ajudando os paramédicos a fazerem, as que eles não sabiam, cara. E eu tava com 34 graus de temperatura, aí eu achei, eu fiquei bem impressionado, e eu tava com 50, eu tava com 50 batimentos, cara, eu tava ali no sono profundo, cara, eu tava dormindo mesmo, 50 batimentos pedalando, cara, impossível, sabe, o cara mediu várias vezes, ele falou, não pode, tá certo, eu falei, tá, eu tô com hipotermia pedalando, aí beleza, ele foi pro hospital, aí eles foram lá, fizeram uma tomografia, imagem bonitona, tem a imagem da fratura, assim, bem legal, assim, que afundou a escápula pra dentro, e aí o médico falou, agora você vai ficar 6 semanas de tipoia, né, um mês e meio, imobilizado total, aí eu vou te mandar, um monte de antibiótico aqui, porque vai doer pra caramba, e é isso, cara, repouso absoluto, e nada, eu falei, sabe nada, sabe nada, eu falei pra ele, daqui 3 semanas, eu tenho uma maratona em Miami, e daqui 5 semanas, eu tenho um duplo Iron na Flórida, aí ele falou, bom, essa maratona tu esquece, porque tu vai, pra andar, tu vai sentir dor, e esse Iron aí, daqui 5 semanas, talvez tu até esteja sem a tipóia, se tu recupera bem, talvez tu esteja sem a tipóia, mas não vai fazer, porque se não vai ter treinado, e não vai ter como você fazer o movimento da natação, não tem como, aí esquece, cara, infelizmente não vai dar pra fazer, quando ele falou, não vai dar pra fazer, ai que delícia, assim cara, tu não sabe com quem tu tá falando, aí eu fui pra um outro amigo meu, que é ortopedista e tal, aí eu mostrei pra ele, falei, ele falou a mesma coisa, cara, 6 semanas, se tudo der muito certo, cara, não tem como recuperar tão rápido, cara, tu tem quase 40 anos, cara, como é que tu vai recuperar isso aí, não dá, cara, sou teu amigo, cara, fica em repouso, que depois tu volta, faz uma fisioterapia, aí tu vai voltando aos pouquinhos, e aí no segundo semestre, vai estar, segundo semestre, aí cara, eu falei com um monte de gente, que aí eu postei isso, veio um monte de gente, ah, já tive uma lesão assim, ah, eu quebrei a clavícula, quebrei assim, não sei o que, cara, foi 6 meses pra recuperar, ninguém falava positivamente, todo mundo só dizendo que ia ser muito pior, aí eu fiquei 3 dias, com a tipoia, 3 dias, e tomando antibiótico, eu engordei 6 quilos em 3 dias, penso no watch, o teu metabolismo deve ser tão louco, porque 3 dias parado, deve ser, é o que tu falou, tu se sente emburrecendo, tu se sente engordando, sim, não, 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 mas comendo normal, assim, normal, só que daí a pessoa via, é, e tem um inchaço dos antibióticos, cara, antibiótico devia ser proibido, cara, antibiótico é veneno, não tem como aquilo ali, ah, porque assim, beleza, tu troca uma dor, por outra coisa que te, vai causar um prejuízo muito maior, sabe, não faz o menor sentido, aí eu parei com tudo, no quarto dia, eu caminhei, 8 quilômetros, caminhei, doía muito, cara, e aí assim, não sabia quanto eu usava escápula pra caminhar, e aí eu chorava assim, de raiva, sabe, eu não acredito que eu não vou poder fazer e tal, aí no quinto dia, aí eu corri 4 e caminhei 1, eu pensei, eu posso aguentar, aí eu fiquei um dia sem fazer, no outro dia eu corri 10, corri 10, uma hora e 15, com dor, 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 assim, e aí quanto mais dor eu sentia, mais raiva ficava, eu falei, cara, lembra o teu sobrinho? E aí com duas semanas eu corri 20 quilômetros, pensei, eu vou pra maratona, vou fazer do jeito que for, aí eu fui pra Miami, e fui lá e fiz a maratona em 3 horas e 40, 3 horas e 40 maratonas, qual que é a média? 5 e 30, abaixo de 5 e 20 e pouco por quilômetro, e assim, doeu pra caramba, doeu bastante e tal, e isso tinha dado 3 semanas, com 4 semanas eu já estava fazendo flexão de braços, aí eu pensei, daqui uma semana eu tenho que fazer um duplo Ironman, vou ter que nadar 7 quilômetros e 600, e eu comecei a fazer, aí eu fiz um vídeo e mandei pro médico fazendo flexão de braço, aí ele falou, cara, eu não sei o que te dizer, porque se você fosse um neném, um neném, você não ia recuperar uma fratura completa em um mês, eu não sei como que você funciona, mas que bom que você está bem, aí eu fui lá e fiz o duplo Ironman. E aí um monte de gente veio falar comigo assim, mas como? Mas como? Eu falei, cara, tu aguenta a dor? Dói, cara, é possível, mas dói, entende? E a galera, tem muita gente que confunde, quando eu falo, eu falo do possível, é possível, é possível, a galera pensa que eu estou dizendo, é fácil, é fácil, é fácil. Exato. É isso aí. É possível, cara, mas fácil não é, não é fácil, dói, dói muito, dói, dói, e só que assim, quanto você deseja? Quanto realmente é significativo para você? O que você está disposto, qual preço você está disposto a pagar para fazer aquilo que tu realmente deseja, entende? A maioria das pessoas não está disposta, sabe? Não. Porque tem uma frase do Henry Ford que ele diz, obstáculo é aquilo que você vê quando você tira o olho do teu objetivo. Quando o teu objetivo é realmente forte, cara, de novo eu digo, tu toma um tiro na perna e tu vai buscar, entende? Tiro na perna não é suficiente para te distanciar do teu objetivo, mas se o teu objetivo não é muito forte, vai bater um ventinho para te dar a cara na parede, entende? Então, tu vai brigar por alguma coisa? Briga por uma coisa que vale a pena, cara, porque aí sim tu vai ter força para poder fazer. Isso é absoluto. Isso é absoluto. Cara, que demais. Loucuragem, né, cara? Não é loucuragem isso? É muito louco isso. Mas isso é algo que tem que ser, cara, é muito legal de ouvir, mas tu pensa, meu, que carência que o mundo tem de ouvir mais isso? Parece que tu está ouvindo uma coisa meio que underground, assim, que ao invés de ser um pouco, de ser mais vistas, de se tornar mais comum, é um caminho que tu está fazendo, mas deveria ser mais iluminado, mais visto isso? É, hoje quando eu sabia que eu vim aqui, enquanto eu estava correndo hoje, aí eu fico sempre, que eu vou ter que falar, eu fico pensando assim, né, de coisas relevantes para dizer, né, e, e que muita gente, quando ouve minha história, fala assim, ah, por que que tu não é mais famoso? Por que que todo mundo não conhece a tua história, né, as pessoas sempre falam isso? e aí, tipo, é um negócio que me dói um pouco, porque, assim, tem muita gente que, assim, que nem vocês, parece que agora vocês gostam mais de mim, do que vocês gostavam quando eu cheguei aqui. O Hilário, não que o Hilário já me conhecia, mas não conhecia a história tão detalhada, assim, né, Enfim, e aí dá um sentimento bom, de saber que isso existe, que alguém assim existe, que esse tipo de coisa existe, mas o que eu vejo, na maioria dos casos, na maioria dos casos, é que a maioria das pessoas, elas ficam muito incomodadas do que eu existo, porque saber que um cara, que nem o Daniel, que não se limita, não se freia com as dificuldades, existe, tira o teu direito de reclamar das suas dificuldades, e aí isso incomoda e dói muito. Bota em perspectiva as pessoas. Sim, porque aí assim, ai, mas ele não sabe do que eu estou passando. Sim, cara, cada pessoa tem o seu dilema, tem o seu inferno, sim, mas, como eu falei antes, todas as dificuldades que são apresentadas para você, na tua vida, foram criadas por você. Sim. É necessário que você assuma a responsabilidade, por tudo que aconteceu contigo na tua vida. Exato. Mas está sendo cruel, não é crueldade. Você buscou, mas presta atenção, não é uma coisa ruim isso, é uma coisa boa. Não tem a frase, Deus dá o frio conforme o cobertor, porque você é capaz de resolver, por isso que o problema foi apresentado para você. Então mata no peito, e se torna aquilo que você deseja. E não bota a culpa nos outros, entende? Não acha desculpa para não fazer. A tua situação. Assume a responsabilidade. Essa que é a coisa. O meu livro é Destruindo o Impossível, o nome da minha palestra é Destruindo o Impossível. E todo mundo acredita que Destruindo o Impossível é pelas distâncias que eu percorri. Mas Destruindo o Impossível não é pelas distâncias das provas que eu fiz, mas é pelo caminho que eu percorri na vida. Isso me embarga a voz também, porque quando eu comecei a estudar a bioenergia, a bioenergia é uma vertente da psicanálise. E aí na psicanálise tem uma coisa que chama a célula do perdedor, que é um negócio que nasce com você pelo sistema de crenças dos teus pais, da sua família, das pessoas que você convive. E que vai determinar a tua vida se você não fizer nada. Se você disser, ah, esse é meu destino. Se você não tomar as rédeas do teu destino, você vai ficar à mercê daquilo que os outros vão impor pra você. E eu nunca aceitei isso. Eu sempre quis criar o meu caminho, quis criar a minha história, quis escrever o meu destino literalmente. E o Destruindo o Impossível pra mim é isso. Tendo tudo pra dar errado, eu fui lá e fiz dar certo. E eu tenho muito orgulho hoje. Mesmo que eu não tenha o reconhecimento que eu deseje no Brasil, eu sei que eu tenho o reconhecimento fora do Brasil. Porque quando eu chego na Europa e vou fazer uma prova, as pessoas sabem que o brasileiro tá lá, as pessoas sabem, a prova vai ser dura, o brasileiro tá aqui. Eles podem saber que tem alguém que pode me derrotar, mas eles sabem que o brasileiro vai incomodar até o fim. Porque quando eles me conheceram a primeira vez, eles falavam que eu era louco. E depois, quando eles me viam nas outras vezes, eles falavam que eu era forte. E isso, isso todo mundo pode fazer. Tipo, alguém pode rir de você a primeira vez que você contar o teu sonho pra eles. Mas quando eles perceberem que você não vai abrir mão do teu sonho, eles não vão te ver como louco, mas vão te ver como exemplo. E aí você construiu a tua história e construiu o teu destino. E aí a provocação é, qual é o teu sonho? O que você deixou lá na gaveta, o que você acha que é grande demais pra poder realizar nessa vida? E eu quero dizer pra você, não é grande demais. Tá lá esperando que tu vá lá buscar. E que tu realize aquilo. E o mais maravilhoso de realizar um sonho, é porque não é pra você o sonho. Por mais que diga, ah, é o meu sonho. Quando você tem a força, a dedicação, o entusiasmo pra realizar algo grandioso, você tá ajudando todas as pessoas que ouvirem a tua história sobre a realização do teu sonho. Você tá dando a força que a pessoa precisa pra acreditar na história dela, acreditar no objetivo dela e conquistar as próprias coisas, sabe? Então, você abrir mão do teu sonho, você tá fazendo mal não só pra você, mas pra todo mundo. Eu sempre falo que a maior declaração de amor que a gente pode fazer pras pessoas que a gente ama é a gente tá bem. É a gente ser feliz, é a gente fazer aquilo que a gente acredita, viver a vida que a gente escolheu. Porque, assim, por exemplo, pra mim o exemplo de amor genuíno é o amor de mãe, assim, né? Eu acho que o amor de pai não alcança o amor de mãe, assim, né? E, assim, e a mãe, por exemplo, isso eu vejo pela minha mãe, cara. Que, por exemplo, você tá a 10 mil quilômetros de distância dela, mas ela sabe que você tá vivendo a tua vida bem, que você tá feliz, que você tá fazendo aquilo que você escolheu. Ela tá feliz, ela tá em paz, ela dorme tranquila. Mas se você tá morando na mesma casa, e ela sabe que você tá passando por dificuldade, que você tá sofrendo, que você escolheu um caminho que não é digno, que não é lícito, que sei lá o quê, a mãe vai dormir sofrendo, e ela perde o sono por você. E se você ama de verdade, seja o melhor que você puder ser. E todas as pessoas que te amam vão dizer assim, obrigado por você ser quem você é. Obrigado por você existir. A tua vida faz a minha vida ser melhor. Isso é uma declaração de amor de verdade, entende? Você não precisa dizer eu te amo, mas você ter uma vida digna, uma vida feliz, uma vida próspera, é a declaração de amor suprema. Acho que essa é a grande mensagem, sabe? Porra, eu queria fazer um complemento, mas caralho, ficou tão bom que eu não tenho nem o que falar. Eu falei, porra, geralmente eu falei, cara, eu tava pensando o que eu posso adicionar. É, ficou... Cara, inclusive assim, porra, eu te garanto que eu, assim, não é só um compromisso, vou fazer, porque é um favor que você tá me fazendo de me dar esse livro, e o mínimo que eu posso fazer é aproveitar o conteúdo que ele tá aqui dentro, boa parte do que tu já contou também. Mas eu queria aproveitar e falar que eu achei excepcional, porque quando eu fui pesquisar ali, eu queria falar sobre a corrida que tu vai fazer. Pois é, esqueci de falar disso. Do dia 10, porque isso... Cara, quando eu olhei, eu achei, assim, achei do caralho quando eu abri e olhei, o primeiro negócio no link do teu Instagram tava da corrida que tu ia fazer. Porque além de tu fazer isso e carregar uma carga positiva, e dar lição e mostrar como as pessoas podem superar os seus problemas, largar o vitimismo, tu ainda consegue mostrar isso, e usar também uma parte social, filantrópica disso. É, eu adoro fazer eventos sociais, filantrópicos, porque é o que eu posso fazer, né? Eu quero poder fazer mais, sabe? Eu espero que chegue o momento que eu possa fazer mais. Mas se eu posso ajudar as pessoas com o que eu tenho, que é correr em entusiasmo e fazer barulho e incomodar... Tu foi muito gentil em colocar só dessa forma, tu não tem noção do que... Do tamanho, da tamanha ajuda... É aquilo que eu te falei, eu acho que às vezes é difícil da gente ter a perspectiva, ou ter a noção, por mais que aquele cara foi lá e falou pra ti que ele conseguiu correr do teu jeito. Quantas outras pessoas que ouviram a tua história que não chegaram pra falar pra ti? Sim. Mas a gente não consegue nos botar na visão daquela pessoa e ver, caralho, o Daniel fez isso comigo. Tu não consegue, eu acho, ter essa noção. Então, o que eu tenho de noção disso é que eu tenho um grande amigo meu, que é o Márcio Vilar, que é um dos caras que me motivou a fazer ultra e tal. Ele é um carioca. E como assim, na época dele, ele começou a correr, acho que uns seis anos antes de mim, as ultras distâncias. Na época que tu ia procurar a ultramaratona no YouTube, assim, não tinha nada, 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 nada de coisa nenhuma na internet. Era muito raro. E aí tinha uns videozinhos que ele fez dois programas pro Globo Repórter. Aí tinha esses programas dele contando sobre as ultras que ele tinha feito. E aí, como a gente tinha carência de provas no Brasil, assim, de ultra também, ele começou a fazer eventos filantrópicos. Ele se tornou padrinho do Inca, do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. E lá tem uma competição que acontece, não sei se é cada dois ou três meses, que é o Rei e Rainha do Mar. É uma competição multi-esportes, com ênfase, claro, em esportes aquáticos, e que tem corrida do atlon, natação, stand-up, caiaque, um monte de coisa assim. Enquanto estava acontecendo o Rei e Rainha do Mar, ele corria 100 quilômetros. E ele fazia o recebimento de cestas básicas e latas de leite. Leite em pó é uma das coisas que eles mais usam no hospital, para as crianças e tal. E aí ele doava isso tudo com 100 quilômetros correndo. E aí ele começou a fazer isso sempre e tal. E aí ele começou com 100 quilômetros, ele foi para 200 quilômetros, e aí até que ele botou um desafio de 300 quilômetros, que era correr do Rio de Janeiro até Minas Gerais. largada na frente do Instituto Nacional do Câncer. E aí quando eu soube dos 300 quilômetros, o máximo que eu tinha corrido tinha sido 182. E aí eu falei, Marcio, eu quero correr contigo. Aí ele falou assim, mas será que tu aguenta? Eu falei, ah, já corri 182. Ele, é, porque se tu não aguentar, tu vai ficar no caminho, porque eu não vou poder parar por tua causa. Aí eu disse, tá, então deixa passar o final de semana que eu te confirmo. Aí eu peguei e saí correndo sozinho, e eu fiz 100 quilômetros em 8 horas e 29. 5 minutos e 7 por quilômetro. Ele, só um minuto, eu te ligo no final de semana, deixa eu... Foi correr. Aí eu falei para ele, cara, eu corri 100 quilômetros em 8 horas e meia. Tu acha que dá para ir? Ele falou, dá, até dá, só que o problema é que tu vai me deixar para trás. Foi bem legal. E aí nessa, eu fiz os 300 quilômetros, ele levou 44 horas para fazer 300 quilômetros. Isso tem, tem o conto no livro também. E aí, o outro convidado que tinha era o Sérgio Cordeiro, que era o único ultratriatleta do Brasil. E aí a gente, nesses 44 horas, o Sérgio foi contando do ultratriatlon. E aí eu falei, Sérgio, eu vou fazer... Foi contando enquanto corria? Enquanto corria, óbvio. Sim, imagina. Eu vou seguir o teu caminho. Eu vou seguir o teu caminho. Tudo que tu fez do ultratriatlon, eu vou fazer também. Aí ele falou, se você treinar e se dedicar tanto quanto eu me dediquei, certo que você vai conseguir. Aí eu falei, então eu vou fazer. Certo que ele achou que eu estava blefando. Certo que ele achou. E isso foi em 2011. Em 2014, teve o Ultraman Brasil. E aí eu fui de staff do Sérgio Cordeiro, ajudar ele a fazer a prova. E um dos requisitos para fazer um Ultraman, é que você tem que ser convidado ou ser staff de um atleta que participe. E aí eu pensei, cara, eu vou ser staff que eu já garanto a minha vaga. E aí quando terminou a prova, aí o organizador veio. E aí, Daniel, vai fazendo ano que vem? Falei, pode botar meu nome que é óbvio que eu vou fazer. E quando eu fui staff, eu corri 66 quilômetros com o Sérgio. E aí de novo, aplicação da energia sobre o corpo, como as coisas não são o que a gente parece. Eu botei uma mochila nas costas com um saco de gelo. Devia ter uns 3 quilos de gelo. Aí Gatorade, água, os suplementos que ele usava. Minha mochila devia estar pesando próximo de 10 quilos. Sei lá, uns 7 para 10 quilos. E aí eu tinha que levar. E ele falava, quero água. Tipo o Riman, assim. Metia a mão na mochila e tirava. Água. Aí ele, ah, o Gatorade. Puf, tirava o Gatorade. Só que o detalhe, foram 66 quilômetros que eu corri. Eu não tomei nenhum gole d'água. Sim, e tu tava com 10 quilos nas costas. Eu não tomei um Gatorade. Eu não usei nada. E aí, e era no Rio de Janeiro, cara. E era chegando na Barra da Tijuca. E aí era o calor dos infernos. E como? Eu pude correr 66 quilômetros sem precisar de hidratação, de sal e de açúcar. E eu não tava cansado. Eu não tinha dor. Eu tava zerado. Eu tava íntegro. Porque não eram meus músculos que estavam correndo. Era o meu espírito que tava correndo. Isso é a manifestação do espírito. Que a gente precisa aprender e praticar o tanto quanto possível. Desse jeito, a gente pode usar o nosso eu divino. Se você vai olhar, falando de eu divino, né? Se você vai olhar todas as pinturas e esculturas dos antigos mestres, sempre vai ter, independente de qual religião seja a obra e tal, ele vai estar com alguma mão, de uma forma discreta, apontando pra terra, apontando pra baixo, e outra mão, de alguma forma, apontando pra cima. Isso significa, assim na terra como no céu. Em todas as religiões, isso. E o que que isso significa? Que nós não podemos abrir mão da nossa condição terrena. Nós somos orgânicos, limitados e finitos. A princípio, todos nós vamos morrer. A princípio. É. Até alguém um dia falou pro Daniel, cara, eu acho que vai morrer, ele é amigo. Até que alguém prove o contrário, todo mundo vai morrer. E mais, aceitar a nossa capacidade orgânica e finita, não quer dizer abrir mão da nossa capacidade divina. Não é aqui, ó. Basicamente, o que tu falou, representando um pouco isso aqui. Gostei. E eu digo mais, que a nossa responsabilidade nessa vida é manifestar o máximo possível a nossa capacidade divina. Essa é a perspectiva de criar um paraíso na terra, como os mestres sempre sonharam. E tem gente que diz, o inferno é aqui. Pode ser. Se é o teu desejo, assim será. Eu prefiro que o paraíso seja aqui. E eu prefiro que cada dia seja um paraíso. E que cada dia você tenha tantas coisas para agradecer, que quando alguém te traz uma notícia carregada de ódio, ou de maldade, ou de veneno, você diga, sinto muito. Espero que a lição tenha sido muito bem aprendida. E ponto. Entende? E você mantém o sorriso no rosto, e mantém próspero, e mantém a vitalidade, o vigor, o entusiasmo, para continuar construindo um mundo melhor. Realmente melhor. Onde violência, corrupção, essas desgracensas que habitam o mundo, se tornem cada vez mais obsoletas. Porque no mundo que eu vislumbro, um mundo de grandezas verdadeiramente significativas, esse comportamento venenoso do ser humano, não faz o menor sentido. As pessoas tentarem ser perversas, elas vão se sentir vergonha de ser ruim. Cara, se você tem a opção de escolher entre ser bom e ser mal, por que você vai escolher? Ser mal. Isso pode fazer o bem para o teu amigo, por que você vai fazer mal para ele? Entende? E, cara, isso para mim tinha que ser óbvio. Não tinha que ser extraordinário. Não, mas eu aceito. É, então olha para a janela. Cadê isso no dia a dia? Cara, é buzinada, é xingando, é revolta, é guerra de todo tipo, cara. E por quê? Sabe? É um desperdício. E uma coisa que me deixa feliz é, através das façanhas que eu fiz, ter o direito de poder falar sobre essas coisas. Sabe? A minha maior conquista, que eu sinto, é poder, através da minha história, dos meus feitos, ganhar a oportunidade de poder mandar esse tipo de mensagem. Porque esse é o tipo de mensagem que eu mando desde que eu era criança. Quando eu comecei a me desenvolver, que eu comecei a ler os livros orientais, eu já comecei a falar sobre isso. Só que ninguém dá bola para uma criança falando sobre espiritualidade, falando sobre transcendência, sobre iluminação. E tem muita gente que fala sobre essas coisas. e através das práticas que eu tive, de comprovações práticas, biológicas, físicas, eu pude mostrar que não é uma teoria bonitinha. Isso que eu acho da hora. Só para botar no Instagram, entende? Por isso que tu disse que isso incomoda algumas pessoas. Porque tu tira elas da justificativa que elas tinham. Porque elas não têm argumento. Eu não tenho argumento para te questionar quanto a isso. Porque tu tá falando, cara, eu falei e fiz. Essa questão do questionar é um negócio que eu me sinto... É? Me deixa muito feliz. Quando eu vou fazer as palestras, aí sempre no final eu abro... Eu sempre falo que eu vou abrir para meia hora de perguntas. E teve palestras que eu abri para duas horas e meia de perguntas. E aí eu sempre digo assim, tem algum médico na plateia? Pergunta, cara. Mas pergunta o que tu quiser que eu vou ficar muito feliz em responder, sabe? Porque sempre assim, quando tem alguém que é mais científico, os caras sempre tentam refutar. Quando eu falo de espiritualidade, de mundo quântico, de energia, as pessoas... Ah, mas espera aí, não é bem assim. E aí sim, manda, manda. O Bruno, quando ele foi assistir a primeira vez, foi ele, o filho dele, e mais um outro médico, eram três médicos, assim, na primeira fila. E aí um amigo do filho do Bruno perguntou sobre a minha alimentação, né? Que um monte de gente é atleta, deve comer todo o regrado. E eu sou totalmente macrobiótico, né, cara? Eu como só... Eu faço a dieta do que eu gosto. Na minha dieta é o que eu gosto. E aí isso insulta muita gente. Com certeza. E aí... Aí o cara... Pô, mas tu come... Tu bebe cerveja, tu come chocolate, tu come fandangos. Fandangos nem é comida. Aí, assim, ele terminou dizendo, quer dizer, tu só come lixo. Assim, o cara falou. Ah, eu fiquei assim, porra, bicho. Primeiro, primeiro assim, falta de respeito, tu vem na minha palestra e fala que eu como lixo. E outra, eu sinto muito, que você ainda tem muito a aprender, sobre energia. Sobre o que move o nosso corpo. Porque acreditar que a gente vive por causa das coisas que a gente come, cara, hoje em dia, assim, pra mim, eu sou até meio bobo, sabe? E assim, eu sei que a nutrição é a parte mais importante do treinamento. É, cara, se tu não faz meditação, se o teu lado espiritual tá atrofiado ou inexistente, realmente, cara, vai lá e alimenta a tua parte orgânica aí, porque é tudo que tu tem pra fazer. Mas, cara, quando tu começa a sair da parte do físico e começa a ir pra parte espiritual, cara, essas coisas ficam bobas mesmo, sabe? É que assim, não é que se alimentar bem não seja algo importante. É que a gente tem que separar a tua realidade da nossa, dos nossos meros mortais. Por isso eu digo assim, se, se você não faz meditação, se o teu lado espiritual não tá desenvolvido, cuida da tua mente e do teu corpo. Tu tá numa versão que é um caminho a se chegar ainda. Mas, aceita que você precisa desenvolver o teu lado espiritual. Você precisa desenvolver, um, aprender a respirar. Se não aprender a respirar, não adianta nem falar de espiritualidade. Não tem como. Cara, tu não sabe o que é uma respiração consciente, cara. Então, desculpa, a energia não vai fluir. Não vai fluir. Se vai ficar doente, tu vai precisar de antibiótico e é isso. Não vai partir pra isso. Isso já é um bom início. Pra quem nunca faz nada, cara. Pra quem tá em casa, sedentário, fodido, reclamando a vida. Talvez, assim, o zero a um seria começar a respirar. É. Assim, ó, pra começar a meditar, meditação não é uma coisa que você faz, é um estado que você atinge, né? Então, começa por aí. Pra que você atinja o estado meditativo, você tem que conseguir entrar no estado de relaxamento. O estado de relaxamento é quando você chega próximo de parar a tua atividade de pensamento. Não vai parar. Não vai parar de pensar. Não vai. Sempre vai ter pensamento ali. Por isso, focar na respiração. Só que eu falo assim, ó, os pensamentos é como se fosse uma chuva. Entende? Tá chovendo e você tá na rua. Não tem como você não se molhar, mas você pode abrir um guarda-chuva. A chuva vai continuar caindo, mas você não se molha mais com ela. Quando você tá no estado de meditativo, os pensamentos estão vindo, mas eles não te incomodam mais. Tu não precisa olhar pra cada pensamento que surgir. E aí a mágica começa a acontecer. E assim, então, cara, é melhor que você pare cinco minutos do teu dia. Pode ser melhor quando acordou, que aí você não tá entupido de informação, né? E fica cinco minutos sentado. Não fica na cama, porque senão tu vai voltar a dormir. Levanta e vai pra cadeira da cozinha, vai pro sofá. Senta. A gente sempre diz pra sentar com a coluna ereta que é pra ficar um pouquinho desconfortável pra que você não durma. Porque se ficar confortável, o cara vai dormir. Imagina, acordou às cinco horas da manhã, vou meditar, o cara vai tá roncando. Então fica a coluna ereta pra manter um relativo desconforto ali pra que você não durma. E aí, não pensa, ah, vou meditar ou não vou meditar. Respira consciente. Conta até dois puxando o ar e conta até quatro soltando o ar. Não precisa ser exatamente, mais ou menos. Mais ou menos isso. Vai dar dez respirações por minuto. Entende? Conta, sei lá, conta cinquenta respirações. Você já vai ter freado todos os seus pensamentos, já vai tá zerado e aí tu pode começar o dia. Aí tu vai perceber que cinco minutos é bem pouco, aí você vai pra dez, enfim, você pode fazer isso várias vezes por dia. E é legal porque tu focar no método da respiração, eu quando comecei a fazer, porque ele te faz focar no... A minha forma, que eu senti comigo pra não focar nos pensamentos, focando na respiração e no tempo, tu foca no agora, tu para de pensar nas outras coisas, porque tu tá concentrado na tua respiração, sentindo o teu corpo. Exatamente. E estar no momento presente muda toda a tua realidade, né? Toda a tua realidade. Tem um do livro do Dan Milman, O Guerreiro Pacífico, que ele diz, quando você estiver no momento presente, você vai ficar surpreso com aquilo que você é capaz de fazer e como você vai ser bem-sucedido nisso. E é meio simples, né? Mas, cara, a tua percepção do espaço-tempo, ela muda quando você tá aqui. Tem a teoria do Einstein da relatividade que comprova isso, né? Tipo, um dia sentindo dor, sei lá, uma hora sentindo dor e uma hora sentindo prazer, né? Uma hora de prazer é como se fosse cinco minutos e uma hora de dor é como se fosse um dia inteiro, né? Então, é basicamente isso. Então, o que você escolhe? Quando você escolhe as tuas percepções, você percebe que você pode mudar a realidade e que o universo que vai existir é aquele que você escolheu e não aquele imposto pra você. Então, cara, se tu pode escolher entre o grandioso, o magnífico e o medíocre, por que você vai escolher o medíocre, cara? Por que, cara? Por que? Cara, tinha que ser óbvio, não tinha que ser óbvio. É, mas eu acho que assim, na pirâmide da necessidade é que, cara, assim, o que a gente vive no mundo hoje e a população, o quanto eles têm de etapas de talvez... Eles estão na etapa de aprender a respirar. Boa parte do mundo hoje em que ganhou uma ferramenta que deu acesso a eles a receber informação de ódio e expor isso ainda e jogar esse ódio na internet, na rede social pros outros e ao mesmo tempo eles não aprenderam nem a respirar. O que eu penso é por que fazer isso, né, cara? É, eu concordo contigo. E assim, ao mesmo tempo, eu não vou ser hipócrita de não dizer assim que eu tenho uma batalha diária e muitas vezes eu vou ser hipócrita que vai ter algum momento que eu vou xingar pra cacete, que eu vou xingar alguém, mas é constante batalha de mecanismos de eu parar, respirar, analisar, ver o que eu posso fazer. Sim, porque é um processo evolutivo, né, cara? Não é que tu tenha que ser perfeito, é óbvio que tu vai ter os teus lapsos, é óbvio que nem assim. Eu falo, cara, eu falo sobre essas coisas, mas eu não tenho excelência nessas coisas, sabe? Eu não tenho excelência, eu erro um monte, erro. E, por exemplo, eu tô num estado alfa fazendo, correndo, por exemplo, e eu não consigo ficar no estado alfa o tempo que eu quero. E aí, em alguns momentos, eu caio e eu volto pra razão. Quando eu volto pra razão, eu sinto fome, eu sinto dor, eu sinto sono, eu sinto tudo. E aí, através de técnicas respiratórias, eu consigo voltar pro estado alfa, mas eu não consigo determinar vou ficar uma hora, vou ficar dez horas no estado, entende? Eu já fiquei tempos absurdos, mas eu não determino isso. Porque eu acredito que, no fundo, não é uma escolha minha, sabe? Eu tenho isso mesmo. E uma das coisas que eu falo sempre é que, tipo, eu não sou importante, mas o que eu digo é importante. Entende? Então, assim, por exemplo, tem um monte de gente que não gosta de mim. Eu falo, cara, não importa que tu não goste de mim, mas não ignora aquilo que eu tô dizendo pela pessoa que eu sou. Entende? Eu tenho todo o direito de não gostar de mim. Entende? Tem gente que não gosta de cerveja, eu bebo cerveja, a pessoa não gosta de mim porque eu bebo cerveja, por exemplo. Tem gente que não gosta de... Que fala palavrão, fala palavrão, a pessoa não gosta. Enfim, mas é direito, é direito, né? Sim. Mas a mensagem, ela é importante pra todas as pessoas, entende? Uma mensagem de amor, de felicidade, de vida longa, de vida verdadeiramente saudável, não uma vida ilusoriamente saudável, entende? Essa mensagem é pra todos. não é... Ah, eu tenho que fazer porque o Daniel disse não. Não. E a pessoa tem que entender que isso não é uma mágica que vai virar uma lógica. Que nem tu falou, tu tem momentos, assim como pode acontecer, sei lá, tô dizendo aqui, tu atravessar a rua, alguém vir passar por perto com o carro e tu ficar puto na hora. Que ele tava falando. Sim. E depois tu vai falar, não, eu vou analisar, isso não vai me impactar, ok, passou. Acontece, querendo ou não... Acontece. Merdas acontecem. Merdas acontecem. Ah, caralho. E que é assim, outra máxima é não importa aquilo que acontece, mas importa como você age em relação àquilo que acontece. Ela só é negativa porque tu permite que isso seja... Você é uma pessoa, um agente da vida ou um reagente da vida? O comportamento que você tem é escolhido por você ou ela é influenciada pelos outros? Se ele é influenciado pelos outros, você tá no piloto automático, tá na hora de tomar rédea dos teus... Pô, sabe o que tinha que fazer? Tu tinha que fazer uma palestra live enquanto tu faz uma maratona. Ah, eu fiz... Pô, isso aí vai ser muito louco. Tu fazer, vai... Claro, tem que ver a bateria do celular quanto tempo vai aguentar. Alguém vai te dando bateria ou vai te trocando o celular, mas... Eu fiz isso agora dia 25 de agosto. Pô, tô atrasando, gente. Droga. Eu fiz cinco Ironman seguido de treino. Que da hora. Treino. 76 horas de ação. No dia mais frio do ano. Três graus deu. Empenha. Três graus empenha. E eu dentro d'água. Idiota. E aí... Eu peguei... Eu fiz com o apoio da Sketchers, né? Que me patrocina. Glória a Deus. E... E aí tinha um amigo meu que foi de caiaque. A gente botou lá o celular com as baterias, tudo. Bateria portátil, assim. E aí ele ia me filmando cinco horas e vinte nadando. Frio dos infernos. Tem as imagens, assim, que aí eu saí de dentro d'água com dez quilômetros pra tomar um café. Parecia que eu ia convulsionar, assim. E eu falava... Tá muito frio, mas vamos lá, assim. E... Que... Nossa. E aí depois saí ali, aí ele filmou a transição, aí botei o celular na bike, e aí ia pedalando e falando com a galera. Pô, que da hora. Agora eu vou ficar aqui quarenta horas pedalando. Espero que vocês fiquem comigo, me perguntem o que vocês quiserem. E as pessoas iam perguntando. E as pessoas dizem, onde é que tu tá treinando? Quantos quilômetros tu já fez? Pô, cara, eu tô uma hora pedalando. Quantos quilômetros eu já fiz? Me perguntam... A distância me pergunta amanhã. Porque hoje é tudo normal, cara. Hoje não tem nada de especial. Quando vocês acordarem amanhã, eu já vou estar com uns quinhentos quilômetros. Aí começa a ficar mais interessante. E aí eu melhorei o meu tempo, o meu tempo do quinto, porque eu melhorei em oito horas, cara. Oito horas? Oito horas no treino. Fiquei três horas do recorde mundial no treino. Cara, porque eu tava previsto que eu ia pro México esse ano, de novo, fazer o quíntuple lá. E eu queria destruir, né? Eu quero o recorde mundial. Eu tenho a possibilidade de quebra de recorde mundial no quíntuple, no deck e no double deck. E eu quero esses recordes, entende? E aí eu fiz o treino, porque eu já vinha fazendo os simulados, assim, eu fiz simulado de meio iron, aí eu fiz simulado de um iron, fiz simulado de um iron sábado e um iron domingo, fiz o simulado de três irons seguidos, depois de cinco irons seguidos. E tudo era treino. Essa galera, é uma comunidade, assim, unida no mundo dessa galera, assim, porque são poucos. Dos ultras? Dos ultras e tal, tipo assim, eles têm essa mesma visão de mundo que nem tu tem, eles são seres, assim, que tu fala com os caras e... Eles são... Eles se dão bem, assim, porque eu vi um monte de franceses, por exemplo, o que que tem nos franceses que... Não, os europeus são maravilhosos, cara. Os europeus, eles funcionam de um jeito que ninguém mais funciona. Eles são quase ciborgues, assim, sabe? É bonito. Porque lá, talvez a cultura também influencia... Eu acho que eles fazem a mais tempo, eles têm muito mais recurso, tanto de ter equipamento melhor, de ter estrada melhor, de ter respeito para poder pedalar, não tem comparação da realidade de um francês pedalando com um brasileiro pedalando, né? Não tem... Não é louco isso. Não tem comparação, né? E... Mas eu acho que eles fazem muito mais tempo mesmo, né? Que nem tem uma prova, que é um triplo iron que tem na Alemanha, que a prova, essa prova tem 40 anos. Caralho! Entende? Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma. Eu quero, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer a minha primeira prova, eu quero fazer um duplo, triplo e quíntuplo simultâneos em Brasília no ano que vem. Aí eu tô terminando, mas o pessoal de Brasília é meio difícil de conversar assim, mas se Deus quiser vai... Motivo específico para ser em Brasília, pela estrutura da região, pelas ruas... Primeiro porque é capital, porque eles têm um parque que é maravilhoso, com uma pista de ciclismo fechada de 10 quilômetros, que essa é a melhor qualidade de pista de ciclismo das provas que eu conheço do mundo. E o acesso que o Lago Paranoá tem para esse parque, que é todo por ciclovia e pouco fluxo de carro também, que facilita a logística do negócio. E esse parque tem toda a estrutura de lanchonete, banheiro, vestiário, bebedouros ao longo da pista inteira, entende? Então, os atletas vão estar sempre bem seguros ali para tudo. E aí... E a outra que é a capital do país, né? Tipo, pensar, ah, o Rio de Janeiro seria mais legal. Sim, seria mais legal, mas tem tanto entrave para conseguir realizar um evento com 20, 25 países no Rio de Janeiro, que é melhor não cogitar o Rio de Janeiro. Entendi. Entendi. E é um evento que não é para tu ganhar dinheiro fazendo, eu só quero trazer os gringos para cá, porque os gringos adoram o Brasil. Tu é recebido de braço aberto em todos os lugares do mundo, assim, quando ele sabe que tu é brasileiro, eles ficam muito felizes. E todos falam assim, ah, vou fazer uma prova no Brasil. Eu vou. Todo mundo quer fazer. Que legal. E é muito fácil trazer europeu para o Brasil, porque é muito barato para um europeu vir para cá, né? Sem dúvida. Traz os noruegueses para cá, eles vão comprar o país, né? O Brasil é lindo também, né, cara? É, sim. É o paraíso, né, cara? A gente é o paraíso. A gente tem tudo para ser paraíso, só tem que dar uma peneirada... Nas pessoas. Uma peneirada na matéria-prima aqui, que a gente faz um paraísão bonito. E, assim, tu já teve um momento com essa galera, assim, de... Eu fico imaginando a conversa de vocês, assim, tu trocando ideia com esses caras, desde a primeira vez que tu conheceu, porque tu é o novato, que já tem uma moral gigante com os caras. E eu sou um dos mais jovens do mundo também. O cara mais jovem do mundo tem... O cara mais jovem do mundo tem 35 anos. Ah. Eu tenho 39... 39 agora. 39 eu tenho. Estou naquela... Esses recordes mundiais aí que tem... Foram de atletas mais velhos e nas condições que eles estão... Os recordes que eu quero bater, o do Quíntuple e do Deca, o cara tem a minha idade. Ele é uns meses mais novo que eu. E o recorde do Double Deca, o cara... Sim, acho que próximo dos 50 anos. Ah! Que nem o Double Deca que eu perdi aqui, o cara que ganhou a prova tinha 50 anos, e o que ficou é que era um francês. Francês, de novo. E o segundo colocado era um húngaro de 56 anos. Ah, mas isso prova a questão da mente e do espírito que tu tá falando. Pô, o cara tem 50 anos, cacete. Exatamente. Exatamente. E, cara, esse de 50 anos, o cara casca grossa pra caramba, cara. Lindo de ver, cara. Lindo. O cara brabo, assim, brabo, brabo. É? Competia com força, assim, sabe? Tipo, era meio que o oposto, meio oposto, assim, sabe? Porque eu sou o paz e amor, né, cara? Eu sou eu de boa. Em alguns momentos eu uso fúria, mas, no geral, eu sou o paz e amor, cara. E ele não? Pô, e ele brabo, brabo, brabo. A mulher dele me ajudou um monte na prova, assim, né? Ela é muito experiente como staff, né? E eu levei um staff que não era experiente, assim, pra prova. E aí, muitas horas, ela vinha me ajudar, assim que ela via o brasileiro tá na merda. Mas que massa isso, pô, que da hora. Uma vez eu vi ele brigando com ela porque ela tava me ajudando, assim. Sim, ele é meu adversário, tu tá me ajudando, tá ajudando, cara. Mas tudo certo. Depois, no final, assim, quando ele cruzou a linha de chegada, eu fui cumprimentar ele, assim. Cara, ele chorava, ele chorava. Cara, lindo, era lindo de ver, sabe? Porque na metade da prova eu tive muita raiva dele e do francês, sabe? Fiquei com muita raiva deles, assim. E depois da prova, assim, quando você já sabe o resultado que vai ser, cara, tu só tem admiração, cara. Olhava pros caras, assim, que cara magnífico, sabe? Porque, assim, eu sei o quanto eu sou forte, eu sei o que eu sou capaz de fazer. E olhar ali, assim, o cara do meu lado, assim, o cara melhor do que eu, assim, eu ficava pensando, porra, que bonito, cara. E ele tem o mesmo respeito por ti, a mesma consideração. E perspectiva. Perspectiva. Olha o que eu posso fazer mais. Eu posso ser melhor. Entende? Eu posso ir mais. E aí, como é que ele me chamava? De jovem forte. O húngaro falava, assim, ele falava o inglês meio ruim, assim, parecia eu. E ele falava jovem forte, né? E aí ele vinha chorando, assim, e a mulher dele que falava um pouquinho melhor, ela falou, ele tava morrendo de medo de você. Ele achava que... Porque, assim, eu caminhava muito e quando eu corria, eu corria muito rápido. E aí, quando eu corria rápido, todo mundo achava que eu ia correr daquele jeito pra sempre, assim. Não, não é bem assim, não é bem assim. É sempre que quando eu fico com sono, eu começo a fazer mais forte, fazer mais força pra espantar o sono, né? E o sono, cara, é o grande pesadelo é o sono. É o sono. É o sono. Não tem, cara. Tu tá num estado de exaustão que tu já não sabe mais. São quantos dias? Quantas horas tu deve ter dormido? Só pra eu ter uma noção. No double deck, os primeiros três dias eu fiquei... Só dentro d'água eu fiquei dois dias, né? Dois dias dentro d'água, sem sair dentro d'água. Ai, cara. É bizarro, é bizarro. É bizarro. Porque a gente... Uma boia pra dormir, assim, que é uma boia de braço. Cara, dois dias. Mas vai alguém te acompanhando de barco, alguma coisa? Uma piscina. Uma piscina de dois metros e dez. Então não dá perto, tem que ir nadar. Tem que nadar. E... Eu saí da piscina, assim, todo inchado, cara. Preciso ter um cadáver, assim, sabe? Inchadão, assim, com bolha. Todo assado, todo assado, machucado. As narinas machucadas de respirar cloro, assim, sabe? A gente enfiava Vic Faporubi dentro do nariz pra poder respirar, cara. Caralho. Nesse grau. Aí, por exemplo, a comida ficava do lado de fora. Tinha um buffet fora da piscina. Só que eu não tinha staff. E aí eu não ia sair da piscina pra ir lá pegar a comida. Todo mundo tinha staff, tu não tinha? Eu não tinha. Brasileiro, né, cara? Brasileiro é isso, né? Cara, não é braço. Aí eu comia a comida. Eu tava na mesma raia do Francesc. E o Francesc foi o que ganhou, o que saiu. Ele nadou melhor, pedalou melhor e correu melhor. E aí eu ficava comendo a comida dele. O pai dele tava distraído. Ele tava com o pai, eu acho que, não sei se era irmão ou tio dele que tava ajudando. E aí o pai dele brigava comigo quando ele vinha comendo a comida dele. Aí eu falei pra ele, cara, eu tô comendo tua comida. Ele falou, não, pode comer. Tá gostoso? Pode comer. Ele falava assim, bem gente boa. Aí eu fiquei comendo a comida dele. Aí ele terminou. Ele terminou, acho que a natação, umas seis horas na minha frente, cara. Caralho! Parece muito tempo, mas em dois dias... Ah, é verdade! Olha a perspectiva, de novo. Esqueci, esqueci. Parece muito tempo. E aí chegou o meu staff, ele chegou quando eu já tava pedalando. Aí o staff veio. Só que o staff caiu de paraquedas, assim, ainda dei glória a Deus que ele foi, né? Porque, cara, eu tinha um staff marcado e o staff me deixou na mão no dia da viagem. Porra, ele morreu? Aí me bloqueou do Instagram, do WhatsApp e tudo e sumiu. Até hoje, não sei. Não sei. E aí eu... Cara, eu tava bem feliz, assim, pô, minha avó, vou bonitinho pra prova com o staff e tudo. E o staff... Caralho! Enfim, aí eu mandei, a gente tinha um grupo, né, da galera que tava torcendo por mim ali na prova. E falei, cara, tô sem staff e alguém pode vir pra cá? Alguém pode sair do Brasil, deixar o seu emprego, vir pro México aqui amanhã? Não é assim, né, cara? E eu pagava a passagem e a pessoa só tinha que ir. Ela tinha que ter a disponibilidade do tempo e entusiasmo, né? E aí... E é bem engraçado, porque tinha um monte de gente que falava, assim, que todo ano é a mesma coisa. Não ter staff, não ter staff. Todo mundo, meu próximo, vem, me chama. Ô, meu passaporte é teu passaporte. Aquelas coisas, assim. E aí, quando chegou lá na hora, assim, ah, mas é que eu tenho que trabalhar, ah, mas é que não sei o quê. Sempre assim. E aí, teve esse rapaz que aí ele falou, não, eu vou. Eu falei, não, não precisa responder agora. É, senhora, de manhã, né? Falei, fala aí com a tua mãe, com a tua namorada aí. E eu tinha visto esse cara duas vezes na vida, um cara de Brasília. E aí, depois, no final do dia, tu me responde. Ele, não, cara, não preciso perguntar pra ninguém, eu vou. E aí, ele foi, cara. Porra, que do caralho. Foi muito, muito, muito bizarro. Era psicólogo, assim, o guri. E aí, no final, eles elegeram ele como o melhor staff da prova. Para! Porque aí, tinha um mexicano que foi bem meu amigo, que me ajudou bastante também lá. Ele vinha todo dia à noite. Ele saia do trabalho, ele ia lá pro parque pra me ajudar, assim, né? E aí, ele ficou bem amigo do Dalton, né? Que foi staff. Aí, ele falou, a incrível história de Dalton. Um rapaz que não é atleta, nunca foi staff, deixou o país pra ajudar um desconhecido. Ele saiu do aeroporto, ele foi pro parque, ele passou três semanas sentado no mesmo lugar no parque e ele não conheceu nada do México além daquilo, daquela cadeira do parque. E ele não viu o Daniel terminar a corrida. Porque o voo dele tava marcado um dia antes de eu terminar a corrida. Aí, eu fiquei pensando, porra, o que que tem que ter ido mais rápido a ele é poder me ver chegar? Ah, cara, que do caralho. Que ser humano ímpar, assim, porra, que do caralho. Foi fantástico, cara. Bem fantástico. Cara, é muita história, cara. Que louco. É muita história de todo tipo, assim, sabe? Ah, e aí que a galera perguntava, cruzou ali antes de chegar, tava muito feliz. Tipo, durante isso tudo, todas as coisas que aconteceram, dois dias nadando, onze dias pedalando e dez dias correndo. Cara, eu enfrentei todos os demônios que eu tinha. Tinha gritos na minha cabeça, assim, sabe? Chorava, gritava, gritava mesmo, sem gritar, gritava e enlouqueci. Tô maluco. Não vou sair daqui nunca. Sabe o filme O Senhor dos Anéis? Estava lá o Frodo e o Sam. E aí, eles estão lá e eles começam a lembrar do condado, de onde eles viviam, como se fosse quase um sonho, assim, né? E aí, eu lembro do Frodo dizendo, eu não lembro mais o gosto dos morangos. Eu não lembro mais como é o toque da grama. Era mais ou menos isso. Parecia que nunca ia terminar. Eu na corrida, assim, cara, não importa quanto rápido eu corro, cara, ainda falta 400 quilômetros. Quando que eu vou fazer 400 quilômetros, cara? Eu não consigo mais nem me... Eu não consigo existir aqui como eu vou fazer 400 quilômetros. Aí vinha esses momentos de pânico, assim. Aí depois vinha a calma de novo e aí ficava passando por esses ciclos. E eu lembro que os últimos 200 quilômetros foi só de amor. 200 quilômetros, parecia que eu tinha fumado toda a maconha do mundo. Que louco! E eu tava aqui, assim, tranquilo, zen, sereno. E quando eu cruzei ali, ele chegava e eu falei assim... Paz. O silêncio. Não tinha mais pensamento, não tinha mais nada, assim, sabe? Tipo, nasci. Esse sentimento é um negócio que eu não conhecia. É um sentimento novo, inédito. De alegria, de raiva, euforia. Cara, isso tudo eu já tinha passado. Mas a paz, aquela paz, assim, que a gente... Ah, eu quero paz. Eu acho que as pessoas, quando dizem que querem paz, eles não sabem exatamente o que estão dizendo, assim, sabe? Quando eu cruzei ali, a gente chegava e eu, tipo, senti, assim, o que era paz, sabe? Eu acho que o coração parou, acho que o cérebro parou, tudo parou. Quase um momento de orgasmo, assim, sabe? E tu é aquele... Não sei se eu tô vivo, se eu tô morto. Que foi uma montanha-russa emocional que tu viveu durante e no final... Que louco. Tem uma cena desse filme aí. No quilômetro duzentos e poucos da corrida, assim. Eu tava muito na merda, porque eu ainda tava sentindo muito as dores da bike. Porque essa é uma problemática, assim, né? Tu nada e tu tem que pedalar. Só que, cara, tu terminou de fazer um nado brutal de 76 quilômetros. Então, teu corpo tá em frangalhos, entende? Tu tá todo arrebentado, como se tivesse sido atropelado. O corpo é... A natação é o corpo inteiro. Sim, e aí, você sabe, na bicicleta, tu não tem força pra segurar no guidão da bicicleta. Tu começa a tremer, assim, aí tu apoia o cotovelo, aí teu tríceps já não aguenta mais, teu peito começa a dar câimbra, aí tu segura e tu tá se equilibrando em cima da bicicleta, sabe? E aí, tu passa... Quantos dias, por exemplo, começou a fazer musculação. Aí, tu fez a musculação, tu fica quantos dias dolorido? Só que essa recuperação, tu tem que pedalar. Então, eu tô recuperando do desgaste da natação e pedalando. E aí, eu fiquei dois, três dias ali pedalando, recuperando da natação. Aí, beleza, passou as dores da natação, agora eu começo a pedalar. Aí, pedalo, pedalo, pedalo. Terminei o pedal. Aí, eu vou correr. Aí, eu vou correr sentindo as dores de ter pedalado 3.600 quilômetros. Caralho! E aí, tu passa ali dois, três dias se recuperando das dores do pedal pra entrar na corrida, entendeu? Existe uma lógica de por que natação, por que pedalar e por que correr ou essa sequência é indiferente? Poderia ser nadar, correr e pedalar? Não, tem que... É que sempre foi. Essa é a distância do triátilo, né? Desde o primeiro triátilo foi assim. E eu tenho uma medida meio de segurança, porque eu acho que se você for nadar depois de ter corrido tanto, certamente você vai ter câimbra e aí gera riscos, entende? Ah, entendi. Que nem todas as provas de ultra, ela é feita em circuito fechado, piscina e o circuito de bike. Normalmente, o maior percurso que eu já fiz era de 7 quilômetros, né? Voltas de 7. Já fiz percurso de 2,5. Pedala 900 quilômetros de 2,5. Nossa, aí sim você vai alucinar. A corrida normalmente é de 1 quilômetro. Vai um pra lá e um pra cá. 800 quilômetros, 422 voltas. E isso tudo é medida de segurança. Porque como você dorme, você pode alucinar e acontecer, cair, vai. Sempre alguém se arrebenta, sempre alguém vai parar no hospital. Sempre, sempre, sempre. E então tudo é medida de segurança. Tem que estar perto. Todo mundo tem que estar perto, porque se alguém precisar de alguma coisa, poder ser socorrido o mais rápido possível. Porque você está em estados da mente que não são comuns. Então pode acontecer qualquer coisa, né? Já teve alguma merda muito pesada, assim, com algum atleta? Ah, teve um lá que estava fazendo um deck aeromântico, uma ruptura parcial do tendão do calcâneo e terminou a prova. Isso aí é coisa de... Isso aí é maluco, assim. Mas o mais feio que eu vi foi em New Orleans, em 2018. Que eles fizeram... Cara, foi a primeira edição da prova de New Orleans. E eles fizeram absurdamente um percurso de ciclismo quadrado. Quadrado. Então ele tinha uns... Uns pilares com giroflex, assim, para determinar os cantos. Sim. Aí tu pô, tu vai fazer canto no ciclismo? Ainda mais para bike. Tem que ser circular, né, cara? Enfim, e aí tinha um cara que ele estava fazendo... Lá era um DECA, né? E aí tem o DECA, o Contínuo. Eu estava nesse. E tinha um canadense que estava fazendo um por dia. E era no quarto dia, o canadense estava liderando, assim, pedalando monstruosamente, lindamente. E aí numa dessas retas, aí ele estava pedalando, baixadinho no clipe, assim, cabeça baixa. E ele não viu que estava aquele pilar ali na frente e era de ferro. E ele deu no meio do negócio. Quebrou o quadro dele no meio e a cara dele quebrou no meio. E aí isso aqui, tudo caiu aqui, assim, ó. Tu via os dentes dele, assim, sabe? Tipo, duas caras lá do... Sim, o Harvey lá do... É, daquele jeito, assim. Aí, tipo, eu passei por ele, ele estava assim, ele com os braços esticados, como alguém que leva um nocaute, assim, sabe? Todo esticado e a face aberta, aqui, assim, ó. Aí, tipo, eu parei ali. Aí a enfermeira que chegou, ela estava ali na hora, assim, puxando para segurar a pele em cima. Ah, cara. Nossa, meu Deus, mano. Absurdo, assim, absurdo. Depois, ainda, eu fiquei amigo dela, ela me mostrou as fotos dele, remendado com aquele negócio, assim, Frankenstein, assim, sabe? Caraca. Monstruoso. E em 2016, teve um evento que foi bizarro no esporte, assim como um todo. E aí tinha um argentino, que era médico, e um norueguês, que ele estava fazendo o quinto e amplia um por dia. E ele estava, se eu não me engano, no terceiro dia. E aí tinha uma pontezinha de ferro que tu passava, assim, né? Tinha um riozinho e tu passava por uma pontezinha de ferro. E o argentino escorregou nessa pontezinha e caiu. Aí se lanhou todo, assim, e precisou ser atendido por um carrinho que fica fazendo ronda no parque para pegar as pessoas que precisam de alguma coisa. E aí botou o argentino no carrinho para levar para o... Para o ambulatório, sei lá. E aí, enquanto ele estava levando o argentino, ele recebe um rádio que teve um outro acidente. O norueguês. E aí ele vai ver, e o norueguês, ele caiu, e ele deu de queixo no asfalto. E abriu a segunda boca. E aí ele leva os dois para o pronto-socorro. E aí chega lá, não tinha médico naquele horário, era bem tarde da noite. E aí, assim, e agora, e agora, e agora? Aí o argentino, sim, pró, mega power, que ele é veterano das ultras, né? Ele disse, eu faço a cirurgia. Aí, cara, tem uma foto e vídeo, cara. O argentino com roupa de ciclismo, todo cheio de sangue, assim, mascarazinha, lá e costurando o norueguês. Faz um curativo mais medonho do mundo, que ele deixa só o olho e o nariz do norueguês exposto aqui assim. Da hora que eles caíram, para a hora que eles voltam para a pista, deu três horas. Voltou ainda para a porra da pista? Os dois voltaram para a pista, o norueguês terminou a prova em terceiro e o argentino terminou em terceiro. Tá, então existe um Daniel Oliveira na Argentina e um na Noruega, é isso? E o argentino ganhou o prêmio, é o maior prêmio que se dá no esporte, que é o prêmio mais raro que tem, que é o de fair play. E aí ele foi chamado na Dinamarca para receber esse prêmio. Pô, que do caralho. E aí, porque foi a maior expressão de fair play, eles eram adversários, então ele podia simplesmente não ter feito o curativo e ganhado prova, entende? Ele podia, ele estava só com os corações, estava tudo certo, e ele foi lá e fez e o cara ganhou e pô, foi lindo assim, foi lindo. Que animal, velho, porra! Tipo, quando tu vê as notícias dessa prova, tu não acha a minha vitória da prova, tu acha isso dali, mas eu acho que é justo, eu acho bem justo. É. O da minha prova, dessa do Quintuple, que chamou a atenção e que tem na Itália, eles fizeram uma matéria numa revista da Itália sobre a minha participação lá, é porque eu fiz a pros 900 quilômetros com uma bike fixa, uma bike de aço de 12 quilos sem marcha. Quê? Cara, do nada brotam umas... Tem muita... Tem muita história, cara, eu falo que tem muita história. Cara, a história... E aí o... Aquela CC com barra circular, com freio no pedal, assim. É, freio de pé, freio de pé, se parar de pedalar, a roda para. Que louco! E aí eles fizeram uma matéria, e assim, brasileiros surpreendem os atletas mais fortes do mundo ao vencer uma prova de 5 aeromans seguidos, pedalando uma bike de aço, desbancando... Cara, tinha um sueco que estava com uma bike de 25 mil euros na época que o dólar estava a 4, 100 mil reais naquela época. E qual era o peso de uma bike dessa, só para uma pessoa ter noção? Ah, 7 quilos. 7 quilos. 7 quilos, é muita diferença, 5 quilos de uma bike. Sim, toda a tecnologia em cima dela, né? Sim. E era bem engraçado, porque eu passava, ultrapassava os caras com a minha bike. Os caras olhavam para mim, eles olhavam para a bike e baixavam a cabeça. Meu Deus, parecia aqueles vendedores de picolé com aquelas bikes, assim, tipo... É porque eu não parava, entende? Tipo, eu fiz... Eu sabia que os caras que tivessem equipamento melhor, eles iam ser mais rápidos do que eu. Então, a única chance de tu vencer alguém que é mais rápido é você parar menos, ou não parar. Eu escolhi não parar. E aí era o único jeito de vencer os caras. E aí, só que eu não parava para nada, né? Eu não parava para nada. E aí, eles ficavam olhando. Aí, o italiano, que foi o que criou a matéria e tal, ele era o cara que, na época, ele era o cara que mais Ironman no mundo. Ele tinha 246 provas de Ironman no mundo. Caralho! 246. E aí, quando terminou, ele veio assim, a gente estava no almoço de premiação. Aí, ele sentou do meu lado, ele falou... Como é que você fez isso? Ninguém faz desse jeito, cara. Tu pedalou com uma bicicleta que ninguém pedala? Você não parou em minuto algum? E o que você comeu? Que tipo de analgésico você usou? Que tipo de estimulante? Como que você não dormiu? Todo mundo dorme pelo menos uma hora. Aí, eu falei... Cara, eu estava muito feliz, cara. E eu estava aproveitando cada momento dali. Eu não queria parar. Porque eu não... Tanto que eu não cansei, né? Eu não cansei. Eu terminei sem cansar. E aí, ele... Até aí, teve um outro italiano que ele falou... Cara, o teu desempenho nessa prova alavanca a humanidade. Eu achei tão bonito isso. Ah, porra! Porque... Porque eles nunca tinham visto alguém fazer daquele jeito, sabe? E eu corria. E corria mesmo, assim, né? E lá, eu fiz uma exibição de bioenergia. Quando faltavam os 90 quilômetros de corrida. Aí, eu demonstrei algum cansaço, assim, de madrugada. E aí, eu estava com o staff e tal. E aí, o staff falou... Dani, tu deu uma diminuída no ritmo. O alemão recuperou 4 quilômetros. Ele está mais perto de você agora. Aí, o quê? Ele acha que ele vai ganhar de mim no meu esporte? Na corrida, ninguém ganha de mim. Aí, tem uma respiração poderosa de fogo que se faz para trazer a energia. E aí, eu... Trouxe aquilo ali. Tipo o Dragon Ball. Tipo o Dragon Ball. Eu ia falar isso agora. Erguendo o quê, assim? E eu comecei a correr a 5 por mil. E comecei a passar a volta. Era voltas de 1 quilômetro, né? Um parolime para cá. Comecei a passar a volta e passar a volta. E eu fiquei, sei lá, umas 2 horas correndo assim. E aí, eu falei para ele... Cadê o alemão agora? Foi embora. Foi embora. Cara, depois que tu começou a correr daquele jeito, cara, ele até tentou apertar o passo. Mas aí, quando ele viu que tu não ia parar, ele deitou lá e está dando uma cochilada. Foi bem, bem, bem assim. Que louco. Foi assim. Bem legal, cara. Bem legal. É umas coisas, cara. Eu queria muito ver um filme disso, sabe? Ia ficar muito isso num filme, cara. Ia ficar bem bonito. E a galera ia dizer só em filme mesmo, né? Tudo começa com livro. É, é verdade. Tudo começa com livro. O livro está aqui. Então, eu acho que é o começo. Cara, aquilo que a gente estava falando, cara, é assim, a gente está no caminho para mostrar que o Brasil precisa valorizar mais os heróis que tem e valorizar o esporte. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil peca demais. Demais, 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 demais. Eu ia ter que jogar futebol. Cara, não, não vou mentir. Imagina o bicho no futebol. O que que não ia acontecer? Modalidade alienígena. Imagina. Ultra futebol. Ele joga, tipo, mais dois jogos seguidos, né? Tipo, não. Eu jogo nesse time. Ia ser uma bola de ferro. Tipo, primeiro, né? Na Série A e eu jogar, tipo, no Flamengo e num outro time também, tá ligado? Porque daí pode fazer dois jogos em casa. Cara, Daniel de Oliveira. Caralho, mano. Sério, que... Tu não tem noção. Que prazer, assim, ó. Imensurável. É uma história boa, né? É uma história boa. Boa? Boa? Cara, um episódio é pouco. A gente vai precisar futuramente gravar mais. Porque, assim... É, que, assim, ó. De cada evento dá pra falar, fazer um episódio de cada evento. Cara, assim, ó. Todo evento que tu quiser, e tu quiser vir aqui, poder compartilhar um pouquinho com a gente. Porque, cara, as pessoas... É excepcional ver, assim, o desafio, a mente, o como funcionam, as complicações. Porque cada evento desse que tu faz é praticamente uma lição de vida ou uma vida corrida. O resumo de uma vida em experiências em, sei lá, mil, dois, dez mil quilômetros, sei lá quanto que é, já... Vou ter que depois parar e anotar de novo exatamente o que cada um... Quantos quilômetros é cada um? Você lembra? É, eu tava... Não, você tá... Se tem uma coisa que eu vou deixar anotada aqui, você lembra? É a frase dele. Não, as pessoas estão aqui atrás, eu tô no verso aqui, ó. A cola em colinha tá aí no verso. Tem colinha, tem colinha. Cara. Histórico Double Deck Contínuos com 76 quilômetros de natação, 3.600 quilômetros de ciclismo, e 844 quilômetros de corrida em 23 dias. Em 23 dias, tu deve ter dormido quantas horas? A média de 3 por dia, 3 horas por dia. Caralho. Meu Deus. É legal, cara. É bem legal. É, cara, nesse momento que eu fico feliz... Eu perdi 12 quilos fazendo isso. 12 quilos, dava a meta do Hilário. Dava a meta do Hilário? Aí, ó. Qual é a tua desculpa agora? Qual é a tua desculpa agora? Ah, não dá mais tempo que eu fiz. 22 dias? Não dá mais. Ai, cara. No décimo eu perdi 8 quilos. E no quinto eu perdi 4 quilos. Tu repõe em quanto tempo isso? Sei lá, 5 dias, 2 dias? Ah, os 2 dias. 2 dias? Se não tiver no México, no México é difícil de repor, cara. Comida do México não me apetece muito, não. Mas se tiver em casa, se tiver no... Ah, e tem outra peculiaridade do Double Decker. Cara, eu sou muito idiota, cara. Porque aí, assim, eu terminei a prova no dia 28 e o tempo limite da prova seria dia 2, né? Tinha 4 dias pra encerrar a prova, né? E aí, eu falava pras pessoas assim, ah, eu tenho que terminar a prova no máximo dia 29, né? Eu falava. Aí, eles, não, mas o tempo limite é dia 2. Aí, assim, não, é porque o meu voo sai dia 30. É assim, mas por que você escolheu o voo dia 30 se a prova termina dia 2? É porque no dia 3 eu tenho que correr a maratona de Nova York. Aí, ele, assim, você tá brincando? Eu falei, não. Aí, assim, tá, 20 maratonas não era suficiente. Tem que ser 21 maratonas. E aí, eu terminei a prova no dia 28. Dia 30, eu voei pra Nova York. E dia 3, eu fiz a maratona de Nova York. Maratona é 42 daí, é isso? Eu fiz a 5,15 por quilômetro. 42 quilômetros. E foi bizarro. Eu tava zirado assim, cara. Eu não tinha sequela assim, sabe? Não tinha bolha. Eu acho que eu tive uma bolha, se eu não me engano. Na prova, eles chamavam de baby fit. Baby fit. Porque todo mundo com o pé é destruído. Tinha um italiano que tava com os dedos costurados assim, cara. Nossa, velho. Fica muito demolida, sabe? E eu tava íntegro assim, né? Aí, ele disse, cara, mas nem parece que tu fez a prova assim, sabe? Bem, bem, bem legal. Para, eu tenho medo se a gente ficar mais uma hora que vai surgindo, tipo, vai surgindo novas coisas sobre... Eu imagino. Tem muita coisa, tem muita coisa. E assim, tem coisa que eu só vou lembrando quando... Claro, vai vindo. Tu lembra de paisagens, assim? Tu aproveita a paisagem dos ambientes que tu corre pela primeira vez? Ou isso pra ti, tu fica num túnel mental, assim? Eu vejo, eu vejo tudo, assim. Principalmente quando não é minha prova-alvo, assim. Que nem maratona, não é minha prova. Então, eu vou pra me divertir, né? E eu nunca achei que eu ia gostar da maratona em Nova York, porque foram 73 mil pessoas. Todos correndo 42 quilômetros. Não é igual aqui, que tem 42, 21, 10, 5, né? Todos, 73 mil pessoas correndo 42 quilômetros. E não tinha um quilômetro que tu ficava sem torcida, assim. Era muita gente. Eram bandas em rock inteira, bandas de country inteira, assim. O americano faz evento. De tudo, assim, sabe? E, pô, é lindo, assim. A quantidade de gente, assim, a cidade inteira para ali, né? Que louco. Nova York, Manhattan, tudo parado ali pra receber, pra prestigiar os corredores. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tu corre socado de gente o tempo inteiro. O trajeto lá em Nova York começa onde? Ah, não foi o contrato. Mais ou menos. Mas tu passa pela ilha, tu vai por um marado. Sim, sim. Tu faz tudo, né? Tu faz tudo. O que, 42? Ele não lembrou de algo. Ah, legal isso. Não, não. É de não conhecer, né? De não conhecer. Ele vai erguer o quê aqui? Não brinca. Desafiando. Nesse caso, eu diria assim, se eu quiser me esforçar um pouco, eu consigo lembrar. Não, mas tá tudo certo. Eu tenho certeza que tu vai lembrar. Porra, Daniel. Cara, vou, assim, ó. Realmente, eu gostaria muito que tu voltasse aqui. De verdade. Se tu... Portas abertas aqui pra tu poder voltar. E, cara, nos tornar o... Quanto tempo a gente tá conversando? De 11h30 e... De 11h40. Pô, o estacionamento fechava às 8h, cara. Aqui do lado? Tá de boa. Aqui tá em casa. Então, tá de boa. Os caras não vão. Se tu não ficasse em casa, vão ficar 13h. É, mas como se isso... Isso fosse um problema pra nós, não pra ele. É verdade. Pô, mas eu moro longe, porque eu moro a 2km daqui. Será que hoje vai começar os 20km? É, exato. Que era a sua mãe. Não, cara, de verdade. Eu te agradeço de coração, assim, porque tu realmente... O nome é Sapiens Cast, mas... Tu nos tornou sapiens melhores hoje só por contribuir com a tua história e com as tuas experiências de vida. E eu espero que tu possa contribuir mais aqui com a gente. E pra quem estiver ouvindo, pra quem puder acompanhar, porque foi do caralho. Esse é o propósito de vida, cara. Então, pra quem estiver ouvindo, cara, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, de qualquer forma, cara, me chama no Instagram, no arrobaultradanieldeoliveira e eu vou ficar muito feliz em responder as perguntas e qualquer tipo de questionamento e ajudar de qualquer forma que seja possível, né? Porque isso é um propósito de vida, entende? E o que eu digo? Se eu, com todas as minhas limitações, sou capaz de fazer coisas que parecem impossíveis, cara, todo mundo pode fazer, cara. Todo mundo pode fazer. Não precisa fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz, mas pode fazer mais. Um pouco mais. Um degrau a mais. Um quilômetro a mais. Um round a mais. Entende? Um pouco a mais. E eu quero que as pessoas comprem o livro. Exatamente, eu ia falar isso. Ele está sendo distribuído pela editora Autografia, dá para encontrar na internet, mas eu prefiro que comprem comigo porque o meu lucro é maior. Exatamente. E quero convidar as pessoas para um dia 10 de dezembro agora, eu vou fazer uma corrida beneficente para arrecadar fundos para a instituição São Nery, que é um abrigo para... Ah, fala mais perto do microfone ali. Aí. Que é um abrigo de crianças e adolescentes e nós queremos fazer um Natal para eles, eles receberam 60 crianças novas. Já vou fazer uma dose. Então, a gente precisa de, não só de dinheiro, mas de alimentos e de brinquedos, né? Porque por mais que as crianças precisem de dinheiro e de comida, mas no Natal todo mundo gosta de ganhar um brinquedo. Então, tem as crianças pequenas que querem brinquedos de criança e tem os adolescentes, que aí são jogos e bolas e coisas nessa linha. Então, a largada vai ser no dia 10 de dezembro, a 1h da tarde, na loja Correr. Ali, como é o nome da rua da loja Correr? Paul Werner. Paul Werner. Ah, nossa, mas veio na hora. E a base da corrida, a estrutura vai ser toda montada na frente da loja Correr, então vai ter 24 horas montada ali. Então, quem quiser ir lá para correr junto ou quiser me ver ou conversar, ou ver se eu estou correndo de verdade, se eu estou fazendo de conta, vai na loja Correr e pode ficar ali esperando. O percurso vai ser de 3 quilômetros, então eu vou fazendo muitas voltas. Eu imagino que eu vou fazer em torno de uns 170 quilômetros, imagino, né? Cara, dia 10. Dia 10. Uma quinta-feira. Uma quinta-feira, de uma quinta para a sexta, das 10h da 1h da tarde até a 1h da tarde, né? E que é o horário comercial, então, né? Quer dizer, horário comercial. É. Está aberto em horário comercial, mas quando terminar o horário comercial, eu ainda estarei lá, né? É que assim, eu comecei a fazer essas corridas de 24 horas desde 2009, porque tinha muito quando falava de correr 200 quilômetros, 100 quilômetros, né? As pessoas diziam, é, isso aí é capaz que o cara faz, qual que é a prova? Aí eu fui lá e criei uma corrida de 24 horas no centro da cidade. Quem duvida ou quem quer ver se é real, vem correr comigo. E é assim, porque teoricamente, por exemplo, eu corro devagar. Eu corro a 6 por mil, 10 por hora, às vezes 9 por hora, sabe? Eu não tenho preocupação com velocidade. Eu só corro, né? E aí é um ritmo que muita gente corre, e tem um monte de corredor que é muito mais rápido do que eu. Eles dizem, é, mas para correr nesse ritmo aí... Beleza, cara. Quanto tu aguenta 10 por hora? É isso aí. Aguenta 1 hora? Claro que aguenta. Aguenta 2 horas? Provavelmente. Aguenta 4 horas? Opa! Aqui começa... Aguenta 8 horas, 8 horinhas. Quem sabe 16, eu ouvi 24. Ah, desculpa, eu fiquei sozinho de novo. Sabe? É mais ou menos isso. E eu gosto, eu provoco e desafio-se, né? Desafio e eu vou ficar muito feliz se alguém comprar o desafio, quiser ficar 24 horas comigo, vou ficar bem feliz. Vou ajudar, obviamente, dar dicas e tudo e fazer o que for possível, né? Sempre aparece alguém que diz que vai fazer 100 quilômetros. 24 horas ninguém nunca disse que ia fazer, mas sempre aparece alguém que diz que vai fazer 100, mas não faz. Então, se alguém estiver ouvindo e acha que pode fazer 100 quilômetros do meu lado, no meu ritmo de fazer 170, bora lá, que vai ser muito bem-vindo e eu vou ficar bem feliz de ter um parceiro durante tanto tempo. Não é um, não estou querendo ser arrogante ou maidoso, mas vou ficar feliz de ter alguém que tenha uma ambição tão grande assim. Porque assim, por exemplo, só para mostrar a raridade disso, né? Fazem 12 anos que eu faço ultra-endurance. Isso eu falei poucas vezes na vida. Não que fazem 12 anos, mas que, por exemplo, para ser considerado ultra-maratonista, ultra-maratonista, no mundo de ultra-maratona a nível mundial, tem que correr 100 quilômetros. Isso é a régua. É. Aí sim, se for olhar no dicionário, qualquer distância acima de 42 é considerado ultra-maratona. Mas a gente não aceita. Eu não aceito 50 quilômetros como ultra-maratona. Eu aceito como super-maratona, como tem no Rio Grande do Sul, super-maratona do Rio Grande, que é uma prova tradicional de 50 quilômetros. Enfim, em 12 anos que eu faço ultra, aqui em Blumenau, por exemplo, a gente tem o Michael Celarius, o Adilson Hertel e a Diane Schauder. Únicos pessoas, fora o Daniel de Oliveira, que correram 100 quilômetros em menos de 11 horas e meia, que é o tempo limite para uma prova de 100 quilômetros. Em 12 anos. E quando eu comecei, não tinha nada de informação sobre essas coisas. Hoje, com toda a informação e com tudo, as pessoas não veem. Porque é muito difícil de várias formas possíveis. Não só fisicamente, mas a logística para treinar para isso. Das pessoas dizendo que isso não é saudável, e tentando te derrubar ou puxar o tapete. De você aguentar o treino até chegar no dia de fazer a distância mesmo e tal. Então, para perceber o quanto é raro e como merece uma valorização. Não só para mim, mas para esses três que também já fizeram. Com certeza. Entende? A menina Diane, que é espetacular. Ela ganhou uma prova na Áustria de 235 quilômetros. Cara, ela é que demais. Sozinha, sem staff, mochilinha nas costas. Bizarro, assim. O Adilson Hertel foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 24 horas. São pessoas espetaculares. O Michael Celario é especialista em corrida de ultra-trail, né? Tanto que a empresa dele é ultra-trail, faz corridas de montanha e tal. Um cara muito forte, espetacular, assim. A gente tem gente muito boa na cidade, sabe? E que merecia uma valorização maior, assim, por feitos tão singulares, sabe? Mas tudo no seu tempo, né? Eu acredito que a gente chega lá ainda. E o principal de tudo é não desistir, né? Não desistir, é seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente e seguir em frente. Porque depois de um tempo você descobre que realmente é forte. Você descobre que realmente pode suportar. E que você pode ir muito mais longe quando você pensava que não podia mais. E nossas dúvidas são traidoras. Elas nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Com isso eu termino sempre a minha palestra, que é o finalzinho do texto do Shakespeare. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo companheirismo de vocês. Nós que agradecemos, cara. Obrigado pelos olhos úmidos. É, você... Minha mulher vai mexer só porque ela sabe que é raro pra caralho isso, é. É. Cara, demais. Tem coisas que valem lágrimas, cara. Tem coisas que valem lágrimas e merecem lágrimas, sabe? Com certeza. É nóis? Nóis. Muito obrigado. Valeu, valeu. Valeu.